Boa tarde, boa tarde a gente, boa tarde a quem nos acompanha no YouTube. Hoje é o terceiro dia do Histórias da Amazonas Cruzados, sexto seminário integrado de ensino e pesquisa em história e o 27º a semana em história. Então a gente já tem história nesse evento. Hoje é o terceiro dia com as apresentações dos docentes de pós-graduação, que começaram a escrever, que tem os seus caras aprovados para o evento. Nós teremos uma aula da Deise Lemos, do Gustavo Monteiro, do Waldir Lemos e depois uma outra mesma, com mais três palestrantes. Sem mais delongas, eu vou passar a fala já para a Deise, só lembrando que o presenciamento presencial, para quem não fez o presenciamento, tem que ir na mesa, ali na frente, na cara, para poder fazer. E o presenciamento depende do certificado de participação. Oi, Deise. Contigo, se apresente. Oi, gente. Boa tarde. A dona é a Deise Lemos Carvalho. Eu sou arqueóloga, enfoquei na Universidade Federal de Rondônia. E eu também sou aluna agora da pós-graduação em História na Rondônia pela UTI. O meu trabalho, ele tem como tema o formamento dos geolígros no estado de Rondônia. Eu fiz um resumo expandido do meu DCC, do meu trabalho de conclusão de curso na época da graduação. E eu tenho como orientadora do mestrado, a Valéria, que está ali comigo na mesa. E algumas pessoas podem ter que pensar, quais são geolígros que, por exemplo, deveriam ser colpados ou não. A palavra geolígros, ela já significa a terra e grígros significa a marca. Então, seriam marcas no solo, marcas na terra. Seriam valas escavadas na terra e essas valas, elas formam figuras geolétricas. No caso, os círculos, os retângulos, os papilátricos. E em alguns geolígros, nós temos nessas áreas mais de uma vala escavada, mais de uma figura geométrica. E quando esses círculos, os caminhos se ligam a outros círculos, ou retângulos que ligam a outros retângulos, os papilátricos que ligam a outros papilátricos. E o meu trabalho, ele foi pensado a partir de um processo que foi iniciado em novembro de 2007 pelo Ministério Público do Estado do Orifã, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Ministério Público, no final de 2007, ele entendeu que alguns desses geolígros que são encontrados no Estado do Acre, em Rondônia e no Amazonas, eles estavam sendo destruídos, depredados. E aí, por bem, o Ministério Público, baseado em lei, ele pensou na possibilidade de algum desses círculos ser tombados para que eles não fossem mais impactados, com medo de salvaguardá-los. E aí, em 2010, o IPHAN, que é o órgão que fiscaliza os círculos arqueológicos, ele solicitou a Denise Paul Chan, que é uma arqueóloga bem conhecida no meio de arqueologia, que ela trabalhou anos e anos na vida dela com geolígros. Eu digo que ela trabalhou muito, ela faleceu em 2018, e o IPHAN pediu para que ela analisasse, descrevesse os sítios que ela encontrasse, que ela já encontrou, que ela já trabalhou, não só no arque, como no Amazonas e também aqui no nosso Estado, em Rondônia. Então, no relatório que ela escreveu, o IPHAN, ela descreveu 47 sítios do tipo geolígros encontrados em Rondônia. E aí, muitas pessoas perguntam, nossa, tem geolígros em Rondônia? Tem, tem sete municípios aqui do Estado, tem geolígros em Porto Velho, tem geolígros em Porto Guadalajara, Nova Iorque, Nova Brasilândia do Oeste, tem São Francisco de Iorque, São Miguel de Iorque, Costa Marx. E aí, dentro desse relatório, a Denise, ela descreveu que para o sítio ser tombado, ele tem que ter quatro critérios. Então, quais são? Excepcionalidade, relevância, significância e integridade. E aí, a Denise, ela classificou também os sítios em três categorias, que seriam os sítios indicados para tombamento, que são oito desses 47 sítios, encontrados em Rondônia, nós temos oito, que ela indicou o relatório dela para o tombamento, porque eles têm esses quatro critérios que ela dispõe, que seria excepcionalidade, relevância, significância e integridade. Aí, tem os sítios que não estão indicados para tombamento, porque são três, e aí eles foram já impactados, já foram depredados, e aí ela não indicou esses três para tombamento. Mas aí também tem os sítios descobertos recentemente. Recentemente seria até ali, 2014, a gente pegou o relatório de 2014, tiveram os sítios que foram encontrados em 2012, 2013. E ela não tinha informações o suficiente desses 36 geolibros para ela poder indicar para tombamento. Então, no relatório, ela descreve que tem que haver estudos arqueológicos nesses 36 sítios para que a gente entenda melhor e lance novas hipóteses para esses locais, para essa engenhosidade criada pelos indígenas aqui na Amazônia. E aí, como os objetivos, né? O objetivo do meu trabalho foi fazer discutir as pesquisas nos sítios do tipo geográfico, tanto no estado do Arco como em Londônia. Também contribuir com a desmistificação de um olhar, de uma visão colonializada, de alguns pesquisadores que estudaram a Amazônia, que trabalharam na Amazônia, porque eles diziam que os povos de Terrapim, os indígenas, por exemplo, encontrados aqui na nossa floresta Amazônica, eles não desenvolveram complexos instituições sociais e que a cura material daqui não era elaborada. Eles faziam contraponto entre os povos da Terrapim e os povos da Várzea. E também, por mim, apresentar a legislação pertinente, o patrimônio arqueológico que vão se aplicar ao fato dos geolivros. Os resultados alcançados. Aqui eu vou apresentar um novo curso sobre a bibliografia, dos pesquisadores que trabalharam com os geolivros, na Amazônia. Os geolivros, eles são de conhecimento arqueológico desde 1910, por causa dos trabalhos do arqueólogo que era sueco, onde ele nos iniciou. Ele trabalhou ali na margem boliviana, do Rio Bacoré, e ele encontrou o jogo que fiz lá. E aí eu também sinto o trabalho de alguns pesquisadores, com um olhar colonizado, um olhar mais vitórico, com relação às populações encontradas aqui na Terra do Baixo. Um deles é o antropólogo Durantins Stewart, que lançou um trabalho na lenda década de 40. Também tem a antropóloga Beth Megas, que estudou a Madonna durante anos e anos, junto com a revidão, o livro de Pernas. E simulou esses pesquisadores, eles tinham diferenças ecológicas entre os ambientes da vasa e os ambientes das terras finas. E aí, essas hipóteses desses pesquisadores apoiavam a interpretação com os estilosórios de Terafim. Eles não conseguiriam desenvolver sociedades complexas e que a matéria cultural, a cultura material, não era elaborada, não era muito motivada por causa do ambiente, o determinado ambiental, que dizia que os solos da Amazônia, por exemplo, eram pobres de ambientes e que ali na região existiam esse racete de origem animal e que motivava essa diferença entre os pobres de Terafim e os pobres da vasa. E aí também era... Essa hipótese também era motivada pela falta, pela ausência de arquitetura monumentais, pela falta da metodologia, pela falta de locais especiais para arquitetos religiosos. E eles tinham essa visão. Mas existiram outros estudiosos, que foram ali em oposição à visão do estúdio, da Begras e do Evans, por exemplo, o atual aluno do Armando da Traff, que publicou um trabalho no Romano da década de setembro, e também teve a Ana Cruz, que trabalhou na Amazônia e começou a avançar o trabalho dela, as pesquisas dela. E durante o trabalho desses dois afiosos, por exemplo, eles enfatizaram que na Amazônia existiam cinco sociedades complexas com ocupações cronográficas e que a célula amatônica era sim um ambiente de recurso abundante. Aí tem também o cinturro Mark Edson, que lançou um trabalho dele aí de 2006, 2008, e ele diz, no trabalho dele de 2008, porque essa imagem de que a célula amatônica era um ambiente com sociedades limitadas tem um problema durante muito tempo em algumas publicações, em alguns estudos, tanto atinográficos quanto arqueológicos. Mas isso começou a mudar na década de 60, quando os pesquisadores encontraram enormes extensões cobertas com terraplanagem de origem pré-colombiana na região chamada Llanos de Cojos, na Bolívia. E aí comprovou-se que aquela região, por ter grandes momentos de engenharia indígena, com campos elevados, com calçadas, com canais invernatórios, com montículos artificiais, com ilhas florestais, com as balas, que são chamadas de geovíde, eles derrubaram as hipóteses, essa hipóteses de que as sociedades que viviam nessa região não tinham a possibilidade de construir esses monumentos, essa indignosidade. Então, o currônico Erikson, ele viu semelhanças entre as balas que são encontradas na região de balas, lá na Bolívia, com as estruturas de terra que são encontradas aqui, do Xingu, do Mato Grosso. E aí, tradicionalmente afirmado na mitologia que quem construiu essas estruturas de terra lá na região da Bolívia foram os grupos, os povos Mojo e Baure, que são de pronto em Cristo, Arauá, que significa Comedor de Farinha. Então, os Comedor de Farinha construíram essas engenhosidades lá na Amazônia Boliviana. Aqui eu pego uma imagem do trabalho do Edson de 2006 e ele fez esse desenho demonstrando as características culturais e as obras de terra lá no contrato lá no Rio de Janeiro de Morro na Bolívia. Aqui vocês podem ver os campos elevados, os sítios com as balas circulares, os montículos, os sentamentos de montículos, os postos de festa, os reservatórios, as terras planagens, os planagens de terra planagens e aí era mais ou menos assim naquela época, né? No período que era o Conviado. Aí, já no Brasil, na década de 70, foi fundado um problema que se chama Programa Nacional de Pesquisa Arqueológica na Bacia Amazônica e esse programa ficou responsável por investigar a materialidade cultural indígena aqui na nossa região e o Pranapaba ele nomeou o arqueólogo Anderlar Dias para estar responsável por pesquisar a materialidade indígena lá na região do estado do Arco, né? E aqui, na região de Maldonha, o Pranapaba nomeou um arqueólogo chamado O Pranapaba entre 77 e 82 ele achou 10 geolimpos lá na região do Vale do Valoré. Continuando com o Edson, em 2008 ele fez esse trabalho que se chama As Anjas Ircundantes onde ele disse que as pincheiras são arquiteturas monumentais, né? E que os povos que habitavam ali na região Amazônica Boliviana, eles festaram a monumentalidade deles, a religiosidade deles através dessa transformação da paisagem no qual eles viviam, né? Eles se transformaram pela paisagem e que esse trabalho aconteceu através da modificação da terra porque talvez ali naquele espaço não existia tanto afloramento rochoso então pela falta de rochas se utilizou o que se tinha em mãos que era a terra. E aí como exemplo ele dá a vala que são os Anjas que se chama Chipenu que é lá na Bolívia que ela tem 58 hectares e que simulou o pláxon para fazer aquela Anja foi movimentada 20.800 metros cúbicos de terra e para movimentar essa quantidade de terra agora precisaria por dia de 8.320 pessoas então derruba de novo a hipótese do que alguns pesquisadores que trabalharam na região da Aladônia diziam que aqui eram todos pequenos com pessoas que viviam em bancos de um bom da gente e que eles não tinham não expressavam o conhecimento deles através de engenhosidades enfim as hipóteses que alguns pesquisadores levantam com relação ao funcionário caro do geomínio para que você veria o geomínio nas balas tem vários pesquisadores que é um pouco mais de uma possibilidade desde conceitos astronômicos locais voltados para a da astronomia até a debarcação física ou simbólica da área passando pelo local de adaptação onde o geomínio podia possivelmente ser uma habitação ou também sempre os cerimoniais e planíticos onde a comunidade ia às vezes por exemplo local de festa talvez a habitação deles fosse um pouco mais distante mas eles iam até o geomínio para fazer uma festa ou um momento ritual aí também tem alguns pesquisadores que levantam a possibilidade do geomínio ser muito comum megalítico uma área de gestão de poder social ou simplesmente eles serviam para a denagem com canais de ligação entre outros daí a mamadeira lembra da mamadeira e ela conta o trabalho dela aqui em relação a datas cronológicas ela diz que os geoclipos eles começaram a ser construídos ao redor de 2.500 antes de Cristo e eles permaneceram sendo construídos até mais ou menos 1.400 depois de Cristo e aí vocês podem perguntar e a materialidade o que vocês encontram nesses geomínios né aí eu peguei uma imagem do sítio de Parilândia geomínio de Parilândia que é encontrado lá em São Francisco do Alcoré eu peguei essa imagem do relatório da Arcades porque o meu trabalho hoje em dia é com o sítio que se chama de Vondurão o trabalho com a materialidade com a serâmica que é encontrada lá no João Durão e o João Durão do Parilândia é apenas 25 quilômetros são 20 minutos de carro mas são eles 4 dias andando a pé do João Durão até o Parilândia ali na BR-429 e o dois pesquisadores o PN e o Tere eles descreveram que a materialidade encontrada nos sítios do Lítico de Olímpia em Rondônia são tanto Lítico Lítico Polido quanto o material cerâmico das bandeiras cerâmicas que são pintadas e ele descreve que essas bandeiras cerâmicas elas têm semelhanças com a tradição do Olímpia e com a tradição do Olímpia e do Masturado já o Olimar Dias diz que lá para o Acre as cerâmicas que são encontradas dentro do Joripo eles apresentam semelhanças com a tradição do Nari aí eu peguei algumas fotos que tem no relatório da Arcades das cerâmicas dos fragmentos cerâmicos que são encontrados lá na Carilândia esse material ele está todo na rede da técnica do Departamento de Arteologia da URI o relatório tem essas fotos mas caso algum pesquisador queira analisar esse material existe está lá no Departamento de Arteologia da Universidade Federal de Montonha lá no campus aqui são as cerâmicas com algumas decorações aqui a gente tem um aplique com o roxinho zolgor vocês podem ver que parece um roxinho tem o outro que parece uma pata essa patinha ela segurava as vasilhas são patinhas trícolas com três pés as vasilhas tinham três pés e aí mas aqui está só o fragmento por exemplo das bordas das vasilhas com diferentes tipos de decoração em relação a legislação pertinente a salvaguarda do patrimônio arqueológico eu peguei só algumas leis mas tem várias a lei do tombamento do patrimônio histórico na lista nacional a lei da arqueologia as portas do IPAM a construção da República Federativa do Brasil a construção do Estado de Montrônia a chancela de Paridade Cultural Brasileira são várias que salvaguardam os patrimônios geológicos concluindo em Montrônia quase 60% das formas das figuras geométricas são pavilatras em banco que 34% são circulares e quanto mais próximos os geobridos estão no Estado do Arque mais eles tendem a ser retangulares geométricos quanto mais distante eles estão mais eles se parecem com os geobridos encontrados lá na região do Iberal na Bolívia eles são circulares eles são disformes e aí com relação às dimensões físicas quanto mais eles estão ali entre Rondônia e Bolívia eles ficam maiores eles têm uma dimensão que vai de 9,6 a 13 hectares aí eu peguei algumas fotos para vocês verem que está no relatório de autoridade do Diego por gel mas foi a Denise que escreveu o relatório daí ela pegou essas imagens né esses são os geobridos que a Denise ficou para acampamento em Rondônia aí o Diogo 5 ele está aqui em Porto Velho o Diogo 6 também em Porto Velho vocês podem ver as balas tem o Santa Luzia 1 também em Porto Velho Santa Luzia 2 aí eu peguei essa imagem para vocês verem que no meu livro ele só pode ser visto de cima quando você anda o que você vai sentir é o deslível é a bala você vai subir vai descer vai subir de novo através do sobrevoo quando você sobrevoo aquela área você consegue ver a figura como um todo ou através das imagens de estratégia a gente usa o Google Work e consegue visualizar né a figura aí eu vou ver essa foto que a gente vê um pouquinho do deslível uma pessoa está lá embaixo uma pessoa lá em cima aí tem a fazenda modelo 1 que tem duas estruturas tem uma lá atrás ó as balas e uma bem aqui na frente né aqui o amor é um essa imagem do corpo e não dá para ver direito a qualidade está muito alta eu acho é lá em Guajarabirim mas tem um círculo tem outro também encontrado em Guajarabirim o amor é dois esse daí a foto está bem muito também mas também é um círculo e tem o o amor é né lá na região do amor é que tem um círculo e aí onde eu vi os poucos eles estão sofrendo muito impactos né nessas áreas quanto a das construções das estradas quanto a das casas das instalações de torres da função de energia a Avenida diz que as configurações originais deles podem ser modificadas podiam ser muito mais lágrimas e muito mais profundos né a gente tem que lembrar que também tem um visão de lugar nessas regiões enfim então para finalizar tanto eu como tênis a gente acredita que o romaniense ele tem que ser o comentador da preservação desse sítio do geoligo porque a nossa história é a nossa sensibilidade é a nossa identidade é a nossa primória que está sendo destruída junto com esses sítios né junto com os monumentos do geoligo e aí seria legal seria muito importante a possibilidade desses locais se tornarem museus a céu aberto ou espaços de divulgação e conhecimento além da academia né local de turismo cultural e local de ações educativas e aí atualmente em Rondônia nenhum sítio do tipo de o livro foi tombado mas lá no Arquio nós temos o Jafossá em Pum Branco que ele foi tombado em 2018 e hoje ele está dentro da lei sindicativa a patrimônio mundial porque pela excepcionalidade e pela relevância enquanto o exemplar único do patrimônio histórico de todo o mundo lembrando que a Adens faleceu em 2018 e também no mesmo ano o Ivo Antombou já com o Sá essa é uma imagem do Jafossá e ele tem aproximadamente 2 mil anos e as valas dele possuem cerca de 11 metros de largura e 2,5 metros de profundidade é isso muito obrigada boa tarde boa tarde eu sou o Gustavo eu sou ex-professor de história trabalhei dando aula de história por 12 anos no estado de São Paulo na cidade de Limeira que fica perto de Campinas recentemente eu me mudei para Londônia ingressei no mestrado e agora eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa que foi aprovado aqui no mestrado em Porto Velho queria dizer que é uma satisfação estar aqui com o público apresentando o meu projeto aqui em Porto Velho queria agradecer a organização do evento todo mundo que participou desde quem faz o credenciamento o professor Rogério o Pacheco e bom o meu projeto de pesquisa o título dele como vocês podem ver são as impressões de Rolim de Moura o processo de urbanização e as imagens da cidade a partir dos jornais entre 95 e 2007 esse título já mudou ele era outro eu gostei desse jogo de palavras com impressões de Rolim que tem a ver com jornal impresso eu só analiso jornal impresso não tem jornal online por exemplo periódico online esses jornais que eu vou analisar eles ficam na Unir de Rolim de Moura é um centro centro de documentação de história regional da zona da Mata é o nome lá do centro de documentação onde se encontram esses periódicos que em 2014 a prefeitura de Rolim de Moura ia jogar fora e foram perguntar lá na universidade se havia alguém que queria preservar o material e aí o pessoal da história logo pegou e isso em 2014 o material foi doado aí em 2016 o centro de documentação ele foi institucionalizado ganhou espaço e tudo mais o meu orientador é o Pacheco Alexandre Pacheco e a linha de pesquisa é na linha de populações etnicidades e culturas usos e representações então o tema da pesquisa ele vai em tratar do processo de industrialização da cidade de Rolim bem como as imagens que foram apresentadas pelos jornais né bom eu já falei do centro de documentação da doação do material e durante a argüição né pra tentando ser aprovada no projeto no mestrado aqui eu fui questionado pelo professor Dante porque e com razão porque lá na argüição eu falei assim ah porque quando eu tava olhando os jornais salta aos olhos os problemas as questões referentes à urbanização e aí o Dante ele me questionou ele falou assim mas como salta aos olhos como assim a fonte grita a fonte não grita nada é você que é você que é a fonte ela não diz é você que enxerga aquilo que você né numa interação a fonte não diz nada né naquele momento eu queria dizer que o que saltava aos olhos era que os assuntos referentes ao processo de urbanização na cidade eles eram muito recorrentes nos jornais quando você abre os jornais locais lá você nota com facilidade o quanto esses assuntos são recorrentes né e é interessante a contradição de como a cidade é recratada né ora os jornais né se você olhar os jargões aí que eu trouxe né olha lá Rolim de Moura a melhor e mais bela cidade de Rondônia desculpa aí Porto Velho né cidade pólo uma cidade jovem que deu certo a cidade do futuro um sonho de cidade né então ao lado dessas visões urbanistas daquilo que se projetava para Rolim vinha os problemas que pareciam de certa maneira insolúveis né o problema das enchentes animais na pista buraco na pista o abandono da roda rodoviária coisa que não é exclusividade de Rolim né a falta os problemas referentes à arborização então é explorando essa esse conflito de imagens que eu vou desenvolver a pesquisa que pode passar para o futuro bom aí então tem uma lista dos jornais que eu consegui encontrar lá no acervo né ele é um acervo que ele não está bem organizado então tem as dificuldades de localizar é o reporte temporal ele é de 95 a 2007 justamente pela disponibilidade do material que tem lá inclusive eu acredito eu ainda vou fazer um levantamento mais apurado mas eu acredito que esse acervo é o único que tem periódicos locais impressos da região da zona da mata de Rolim de Moura inclusive a zona da mata que é Rolim de Moura é a capital da zona da mata engloba sete municípios né é Rolim Alto Alegre dos Paracis Alta Floresta do Oeste Nova Brasilândia Balecis Castanheiras e Santa Luzia essa é a zona da mata então você pode perceber aí pelos jornais e pelo número de exemplares tem jornal com um exemplar tem jornal com quase 60 50 tem uns que tem uma periodicidade maior tem uns que são poucos esse é o material que eu consegui reunir e pode ser que surja um ou outro aí no meio da bagunça lá mas esse é o início da pesquisa você pode passar por favor isso aí é bom aí eu trouxe fotos do local né aí é a entrada da Unir de Rolim de Moura aí na segunda foto você está vendo o bloco onde se encontra o centro de pesquisa que é o bloco ali você está vendo na terceira foto a imagem da porta do centro de pesquisa e as três fotos de baixo são essas quatro estantes onde se encontram os jornais aí né você vê que apesar de tudo né eu estava comentando com um outro professor que existe o problema da preservação o ideal por exemplo não são estantes de metal para preservar teria que ser coisas caixas de madeira né e material é caro fazer esse tipo de coisa e mas pelas conversas que eu tive parece até que está relativamente bem preservado e você pode por favor bom então é no que se refere a metodologia né a gente quando a gente fala de metodologia a gente fala das escolhas feitas pelo historiador né o historiador ele ele privilegia certas questões em decremento de outras né e um trabalho consciente ele tem que levar em consideração isso é a gente eu parto do pressuposto né uma coisa já a história ela perdeu essa há muito tempo essa vontade de querer ser uma história totalizante né uma história verdadeira uma história objetiva né então a gente tem que assumir certos pressupostos para fazer um trabalho consciente então nessa análise a gente vai tentar entender analisar os jornais de maneira crítica né entendendo que essa neutralidade não existe e entendendo a imprensa como uma participante ativa na sociedade não apenas como uma uma reportagem que ficou lá no papel e ficou no âmbito das ideias né a imprensa ela tem uma atuação direta na sociedade né então eu vou tratar então de questões referentes à urbanização à cidade à civilização ao progresso às questões identitárias de bolinho de rolo né você passa aqui por exemplo bom então os objetivos aí geral e específico né o geral é analisar os jornais publicados em Rolim de Moura entre 95 e 2007 destacando o processo de urbanização e as visões da cidade que eram reconstruídas diariamente né seja na realidade tangível seja nas páginas dos jornais e os objetivos específicos é problematizar as questões referentes à identidade da cidade e compreender o papel da imprensa nesse processo e bom nessa busca de entender o processo de urbanização as imagens da cidade né a gente vai tentar entender a maneira como que essa cidade ela foi vivida esse processo de modernização foi vivenciado foi reverberado e ele também foi compreendido e apresentado pelos jornais os jornais eles não representam a visão da população que é uma visão múltipla as pessoas não percebem a cidade da mesma maneira por mais que os jornais tenham seus interesses seus projetos culturais políticos específicos a população ela também influencia a vivência da população os pontos de vista da população também são abarcados pelos jornais né então a minha intenção aqui vai ser analisar o processo de urbanização de Rolim de Moura na sua complexidade né a maneira como ele foi experienciado na prática e como os diferentes grupos sociais atribuíam significações a esse processo e aí eu trouxe exemplos de reportagens de como os jornais retratavam o Rolim aí você pode ver a dicotomia né aí ó você vê dois exemplares da Folha da Mata né ambos de 2001 um de novembro e outro de outubro né o de novembro olha lá que bonito sequências de obras fazem de Rolim a melhor e mais bela cidade de Rondônia e aí eles trazem uma sequência de imagens para corroborar o ponto de vista né e aí no próximo texto aqui ele fala cidade polo será que é uma cidade ele vai é um texto que questiona se Rolim de Moura é uma cidade polo vai trazer problemas referentes a cidade né aí então no Folha da Mata também ó 2005 ambos jornais né o mesmo jornal então que traz uma notícia da enchente ele vai trazer lá caçol doa horas máquina para ajudar no combate a esses enchentes né falar de Rolim de Moura de certa maneira me parece é um pouco falar da política e falar da família caçol me parece que eu não vou conseguir escampar dessa dessa situação é e é um terreno muito complicado e mas é é o que aparece nos jornais e é o que vai ter que ser tratado né e você faça o seu favor e é um terreno complicado porque muitas vezes aquilo que você você joga a luz para esse debate e muitas vezes aquilo que você quer criticar o caçol ganha a força por exemplo se eu quero criticar ele tem que tomar muito cuidado nesse aspecto né e aí de novo a contradição aí ó você vê na manchete do estado né de um lado você vê uma reportagem falando um sonho de cidade né agosto é o aniversário da cidade então é sempre trazem em agosto né as reflexões dos avanços do progresso né tudo entre aspas da cidade de Rolim né e do outro lado aí você vê portos né não sei se dá até a lei de longe aí mas estão reclamando da sucata na rua né os carros animal na pista é os problemas de um lado eles trazem a cidade que eles projetam e do outro você tem a cidade dos problemas que parecem insolúveis né aí eu trago mais um exemplo né Rolim de Moro uma cidade jovem que deu certo né e aí você vê uma sequência de fotos que mostram o porquê essa cidade deu certo né e do outro lado você vê aí rodoviária do Berarul pertence ao abandono né esse problema da rodoviária ele demorou anos e anos até ser solucionado bom aqui eu apresento os resultados parciais da pesquisa de apresentar você passa mais um por favor professor eu queria apresentar só falar rapidinho da história do Rolim né que eu estava encontrando dificuldade para de encontrar historiador falando sobre o Olim de Moura você encontrou mais trabalho de geógrafo né e para falar a verdade eu só consegui encontrar essa semana um historiador que é um professor da Unir eu não não conheço ele estava até perguntando para os colegas chama Grubiriano Grubiriano não sei se o professor conhece e ele é o único historiador que eu consegui encontrar falando de Moura né e quando então assim essas pessoas que eu estou trazendo aí o Ovidio Amélio de Oliveira e a Maria Liries de Carvalho eles são mais um trabalho mais memorialista né não é um um estudo acadêmico propriamente dito né e já o John Brother e o Brian J. Godfrey que são americanos que vieram estudar aqui né viveram um período aqui em Rondônia e fizeram escreveram um livro chamado Cidades da Floresta um livro bastante bastante citado nos estudos né e o John Brother ele divide a história de Rondônia em três fases né que é a do povoamento inicial que vai de 76 a 80 essa do povoamento inicial é a fase da migração do estímulo da ditadura militar o íntaro distribuindo terra a época da atração dos migrantes então 76 a 80 né aí de 81 a 85 é o ciclo do Móvino né a economia a economia de Rolim de Moro lá o ciclo extrativista girou em torno da economia do Móvino que foi o que projetou a cidade que deu uma fortaleceu a economia da cidade que permitiu que a cidade se emancipasse de Capual né e também que teve os resultados de desmatamento da zona da mata não tem mais mata na zona da mata né e por fim o terceiro período que ele traz aí é de 86 a 93 que é o pós-mógeno é na maioria das cidades eles disseram esse John o brother e Brian J. Lodd eles disseram que a maioria das cidades que estão fora do eixo da BR-364 quando acaba o ciclo extrativista essas cidades elas entram em decadência tanto econômica como populacional a cidade ela diminui né e Rolim de Moura como a Maria Liries traz dados do IBGE Rolim de Moura acabou o ciclo do Mógeno teve recessão econômica mas por algum motivo a cidade comprou por alguns motivos a cidade ela se manteve em tamanho e população ela conseguiu se adaptar e se ver diferente da maioria dos municípios que estão fora do eixo da BR-364 que entram em decadência depois do ciclo extrativista né isso daqui agora o porquê que a cidade conseguiu e isso porquê que ela manteve a população a economia se diversificou aí cabe até uma tese talvez de doutorado né aqui o estudo é outro né e agora o senhor volta por favor e aí para finalizar eu vou mostrar vou mostrar assim né o que que eu estou entendendo até agora no início da pesquisa né que os jornais eles não só representam a cidade no âmbito das ideias né eles em si atuam sobre a própria cidade né e essas inscrições elas reescrevem a cidade diariamente né então para finalizar lá o frase que eu falo os jornais encontrados fazem mais do que simplesmente representar a cidade em seus aspectos tangíveis os escritores atuaram politicamente por meio de seus discursos formulações discussões e articulações de concepções e práticas aí eu trago uma citação do piano Menezes né que ele fala assim ó as representações urbanas não constituem mera expressão psicológica ou espiritual nem escrito ato cognitivo mas um dos componentes da prática social global que inclui o universo de valores aspirações legitimações critérios de inteligibilidade e tem mais um último slide professor que é só uma frase da Sandra Jatay Pesamento que ela trabalha com com jornais né ela falou o urbano é bem a obra máxima do homem obra esta que ele não cessa de reconstruir pelo pensamento e pela ação criando tantas outras tantas cidades no pensamento e na ação ao longo dos séculos bom e é isso que eu tinha para trazer de reflexão ao livro obrigado boa tarde E quem não me conhece, eu sou Gaudinei, estou fazendo um ponto registrado, porque aqui não, eu sou da Itinia Ticunga, eu sou indígena. Eu peço muito desculpa a você, porque minha palavra não é tão clara, mas eu me importo, eu falo muito na minha palavra, eu falo tipo como um estrangeiro, mas, e quem está é, eu... Eu estou mostrando o meu trabalho para vocês. Bom, também agradeço a comissão que estão organizando o evento, o professor Rogério e a sua comissão, sem ele não teria que estamos aqui, mas com muitos pontos teve e saiu, estamos aqui e apresentamos. Bom, o meu tema da exposição dentro é o processo de conversão e o que se modifica na vida, no modo de pensar nos Ticunga em relação à universalidade em Vila Betânia. Esse trabalho foi levantando, onde vier, no interior do estado do Amazonas. Eu moro no interior do estado do Amazonas, em Vila Betânia. O primeiro momento, essa discussão surgiu, é um pouco íntimo saindo das minhas pesquisas históricas. Na verdade, esse trabalho foi misturado com três, quatro vítulos de anteperquisa. Primeiro, é um pouco psicológico, sociológico, antropológico e histórico. Um pouco de tudo, pegando um e pegando um gatinho, para sair um pouco perdido no trabalho. O primeiro momento, no século XVII, aconteceu o processo de conversão dos povos de Ticunga. No primeiro momento, foi um povo indígena, Betânia de Ticunga, que se chamava Matinia de Trico, ou Magra, se concentrando aos poligões entre Pronteia Peru e Colômbia. E, nesses tempos, antes da polícia, a proposta de colonização, os povos indígenas de Ticunga, que não se acostumavam a guerrear com outros, eles estão super felizes, porque aconteceu nada no mundo deles. Todo mundo está feliz com uma música da Xuxa, todo mundo está feliz. Ninguém está atrapalhando a vida. Os povos indígenas eram vivendo com outros próprios cultuos, com mudanças praticamente doais, com mudanças da Bolsa Nova, entre outros. Ninguém está proibido com a tradição cultural. E, depois, quando o Frei André, quando ele desceu, ele relatou vários tipos de acontecimentos, que começam aos poligões, e até no mês dos poligões, quando ele estava saindo do estipo e até de Belém do Pará. Quando ele estava descendo, viajando, ele relatou todo o que acontece no meio dos povos de Ticunga, como eles viviam. Alguns se concentram na terra firme, e outros na terra básica, e outros nos cabeçados de garapês. Mas, depois, quando chegou ao ciclo da borracha dos poligões, a partir do século XIX, alguns se dispensaram, alguns se desceram, alguns trabalharam na parte da borracha. E, depois, tem o processo de catarização dos protestantinos, e outros povos que já se migraram com eles. E, depois, tem as triodadas, e também outros se converteram na parte da catarização dos triodados. E, por último, em 1959, aí vem a igreja batista, a linguagem evangélica batista. Aí que acaba mesmo a geração social dos povos de Ticunga, e mistura com tudo. Um que escolhe ao lado do educador de Ticunga, e outro que escolhe ao lado do trabalhador de Ticunga, e outro que escolhe ao lado do trabalhador de Ticunga, e outro que escolhe ao lado do trabalhador de Ticunga, com a batista. No nosso caso, a nossa comunidade se fundou através da organização da igreja batista, em 1979. Primeiro que convidaram no município, que nós pertencemos ao município de São Flamengo, e na União Perno, por causa de cumpridos entre os trancos. Porque o homem indígena nasceu em tempo, ele gosta de plantar, fazer uma roda, enfim. E nos brancos também criaram todos os animais, como boi, carneiro e coco. E esses animais costumavam de comer a roda dos povos de tigra. Aí os povos de tigra, eles ficam lá, dá uma pedaça tentatada nos animais dos brancos. Aí já era o cumprido, e não deu certo. Por causa disso, eles saíram, mudaram para outro lugar, que fica a cerca de 15 quilômetros. E é onde fica agora, como vocês terão essa imagem. E eles saíram dentro do município e procuraram. O município encontrou uma terra que era do fazendeiro. E lá se desculpava. E lá começou o processo de conversão. E, atualmente, essa é a imagem da nossa comunidade. Vila de Betânia, essa imagem foi de área vista. Como você vê. Aí, como o Marco Weber falou, quando a gente está olhando de cima, parece que fica todo normal, parece que nada está acontecendo. Parece que fica todo igual. Mas, quando a gente está pesquisando alguma coisa, a gente se identifica de vários tipos de conflitos sociais. Às ideias, eu estava pesquisando a identidade de gênero, sobre a parte da homossexualidade indígena. O que eu posso fazer? Aí, também, esse problema de pesquisa. Quando eu estava na graduação. O meu problema de pesquisa é assim. A pesquisa surgiu da necessidade de conhecer como foi visto o desafio da homossexualidade dentro da comunidade indígena antituna, do estado do Amazonas. E, diante de essa orientação, tem que pensar, interesse, investigar quais são as consequências impensadas no ambiente de vida. Individualmente e coletivamente. Como se percebe o conflito de desigualdades de gênero homossexual no espaço onde estamos inseridos? Esperar que existe o conflito de desigualdades indígenas é para ter atenção e leva-la em diante da minha pesquisa. Historicamente, o homem deve examinar o seu próprio objetivo. Claro. Quando a gente não pesquisa alguma coisa, como um articulado aqui, o bom historiador é um comum... O bom historiador... Espera aí. O bom historiador se parece com o outro da lenda. Onde parece a casa humana. Sabe que está ali a sua casa. Essa é a ideia que me ajudou bastante, como é que eu estou procurando. O historiador não pode visitar apenas a parte política. O historiador não pode visitar apenas a parte cultural. O historiador deve trabalhar com qualquer tipo de história que ele vai visitar, ele vai aprofimar. Porque o historiador é tipo um copoteiro. Quem escolhe história uma história, ele é um copoteiro. Lá essa proposta, ele se torna a realidade. Como eu aprofilei a minha pesquisa, a minha casa está ali. Eles adivinam a todos da minha pesquisa que estão ali na comunidade de las libertades. Durante a minha organização, eu identifiquei mais políticos homossexuais que vivem dentro da comunidade. E alguns que eu já entrevistei como é que a vida dele, como é que aparece na imagem, alguns que eu já entrevistei e alguns aprendem vários tipos de conflitos marciais entre eles. E nessa comunidade também, eles gostam muito da parte de ser hipóteses. O trabalho foi introduzido, contentei também o livro do professor, esse é o governante da Cátia, onde ela fala assim, no Brasil, a homossexualidade indígena ainda padece de uma terreira oncológica, tanto na parte do etnólogo, quanto, eventualmente, dos próprios indígenas. Eles são os hipóteses. Então, no Brasil, no Brasil nacional, a homossexualidade indígena quase ninguém conhece. Por quê? Porque nenhum dos etnólogos, alguns pesquisadores, historiadores, matropólogos, matriológicos, não interessa muito para aproximar a realidade das comunidades indígenas. Alguns se aproximam mais com outros interesses de pesquisa, como cultura, política, política literarista, enfim. E pouco, raramente, que a gente encontra os atores de pesquisa sob o respeito da homossexualidade. Por isso que, última vez, nós discutimos com meus colegas quando ele perguntava por que eu estou ali, esse tema tão polêmico quanto para mim quanto para outros meus colegas. Aí, eu falo para ele que eu não preciso mais pesquisar sobre a cultura, porque cultura já é bastante viável, viável para todos. Mas, a minha preocupação, o meu interesse em pesquisar é fazer algo diferente. Não é para eu fazer igual o que esses cidadãos já estão fazendo. Eu estou trazendo para a comunidade acadêmica uma nova olhar presente, com decorântia. Eu não me perco mais para aquela questão cultural, porque já tenho meus outros colegas que estão fazendo, já estão se escrevendo. Eu estou trazendo para a comunidade acadêmica e toda a perspectiva para trazer do que esse tema é bastante raro. A gente não se foca muito nos próprios da ciência, como o próprio professor não falou. Aqui no Brasil, dificilmente a gente realmente vê claramente o que é homossexual dentro da comunidade indígena. E, nessa perspectiva, eu coloquei o que o que é a comunidade indígena no Brasil é um marco importante de pensar questões, como o objetivo são algo de preconceito no exterior do estado de formação. E também coloquei a presença da igreja, qual eu cumprido com as partes da homossexualidade com a parte da doutrinação da igreja. E meu objetivo geral é demonstrar a complexidade das questões sobre homossexualidade na comunidade indígena diva-destânia, mostrando os desafios e críticas dos moradores em relação à política de proibição dessas experiências sexuais afetivas. E o objetivo específico é o qual a visão da visão crítica sobre o desafio da homossexualidade indígena entre de coma na diva-destânia para cometer sobre o processo de surgimento prático afetiva dentro da comunidade. Discutir que a forma sexual é compreendida na comunidade e comunicar o direitamento dessa prática do local. E, investigado em relação ao poder, investigado com valores religiosos e políticas e políticas práticas afetivas. e algumas eu trouxe algumas referências teóricas, como eu já falei, que não tem muitas autores que têm escrito nesse tema no campo da ciença. Eu encontrei o professor Fernandes e a co-orientadora, a professora Patrícia, ela é pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Amirauá, e ela é professora que se formou antropologia, e ela é também antropóloga e verificadora. No texto, ela coloca aqui, no trecho dela, na comunidade de Anticuna, em período da Amazôna, a prática da homossexualidade é algo do preconceito. O ideal do homossexualismo é considerado o amor proibido. Segundo, a sua interlocutora diz assim, tem a igreja agora, tem a igreja agora que atenta aquele momento, esse amor proibido, mas acaba usualmente. O jovem é punk dos pais, porque são eles que passam e ficam triste. Quando eu estava lendo esse trecho dela, é realmente uma situação anticrítica e triste, porque muitas vezes homossexuais, quando eu estava pesquisando, fazendo uma entrevista, me falaram que na relação com o pai do pai dele, que muitas vezes ele sofre com uma violência física, e outros são agressivos fisicamente, e outros psicologicamente a mente dele foi amalada, e alguns entram uma depressão, e por causa disso outros se matam, e outros jogam a porta do seu pai, e saem realmente na comunidade, e se ligaram na cidade de pirâmide, e outros não, outros não conseguem se sair, se prendem, e ficam lá. Se tem uma pessoa que não tem uma psicologia forte, nem de forte, assim, se mata, pega a porta, e se joga, e morre. então, aí eu penso aqui, cadê a saúde, cadê os psicólogos, apesar, cadê onde está o comunal, cadê a política do Estado, para defender de tal problema, que está acontecendo na comunidade indígena, e onde estão? Será que eles estão ali, para eles representarem, ou apresentarem a cadeia? Cadê a política indigenista? Cadê a política indígena? Que depende dos direitos dos jovens que se embarcam, que se tiram a sua própria vida bem cego, e ainda nem se vê o seu futuro, porque a sua vida foi tirada bem cego, por causa de quê? Por causa de conflitos sociais que estão acontecendo no laço familiar. É muito interessante que a gente está levantando essa questão. e também, interessante, que o professor colocou, não existe uma estratégia única global para toda a sociedade, independente e frente de todas as humanizações sexuais. Para a comunidade indígena, há heteronormatividade que domina bastante a colar com familiares. Então, o professor diz que o professor não aceita, e o professor também não aceita. Aí, fica todo meio complicado, porque ninguém aceita, nem os políticos, nem a parte da revisão de dados. pior ainda. Aí, eu tenho uma metodologia, eu tenho um vídeo, aplicativo questionário, análise de dados, e levantando outras questões. E essa ideia é que eu estava tentando mostrar para a comunidade, comunidade, para o local de fala. E, o último parágrafo, interessante, está dizendo assim, também venham como base de tudo, Loro, Padrão, Antônia, Pereira, e você, como morria, por toda a violência, desinformação, do hospital. O resultado do tratado, a pesquisa foi reputada no período de 2018 a 2019. Essa aqui é um pouco interessante. Na comunidade indígena, eu identifiquei 30% dos que somos ingêneros. O homossexuais se identifica como si-gêneros. ele quer ser homoabentivo, mas ele não quer se vestir como uma mulher, ele não quer se maquiar. E, 50%, ele se identifica como um bi-gênero. Ele gosta de mulher, e, ao mesmo tempo, ele gosta de homem. E, 10% ele nem sabe o que é, qual é o sexo deles. homossexuais. E, esse é um pouco do meu resultado que eu alcancei durante a minha pesquisa anterior. Mas, vai ter pouco mais informações surpresa das pessoas tracentes. E, em consideração final, eu percebo que, na comunidade indígena, a maioria não conhece a informação. O que é a homossexualidade? por falta de conhecimento dos pais, e, a relação da influência da igreja. Porque a igreja disse que é homossexualismo, é um pecado que você foi demoniado. E, outros acham que isso é uma doença. Mas, para mim, como nós sabemos, não estamos aqui, a homossexualidade nem é uma doença, e nem eu tenho uma relação com os demônios, enfim, de forma natural e automática. com a minha referência, o gênero que traga a disposição social e a diferença sexual. E, agradeço, agradeço muito para as famílias, o leitador do professor Marcos e a comunicação da região. E, muito obrigado. Aplausos. 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 tem alguns indígenas. Eu não sei o que contar a vocês, mas muita gente, porque eu já morei com os indígenas, e muita gente me perguntava sempre o que se voltava. Mas lá tem o social? Não tem a sensibilidade. Isso está implicado em uma visão de você dizer, o que a pessoa está me dizendo? Eu imagino que aquela sociedade não está contaminada por mal da nossa sociedade, então a sensibilidade seria um mal da nossa sociedade, quanto a mudaria. E aí eles ficam surpresos, porque isso é um fenômeno mundial independente de sociedade, independente de coisa, não há uma doença, não há um fenômeno novo, inclusive muito observado em animais também. Digo com os botões, nossos parentes próximos são parentes do tipo de iguais a sua família, são categorias diferentes. quem não sabe é o que custa. Por louco, vocês vão ficar encantados. São poucos animais dentro da gente, que praticam a sexualidade com prazer, não para a reprodução. Então, não é isso. de você, eu queria pensar, que você refletisse, como você falou, quando que, por exemplo, que a gente pode aprender, né, da geolírica, que para a construção desses geolíricos demandam a mão de obra muito grande, né, então, normalmente, a gente está acostumado, essa é a regra geral, que para você poder fazer uma grande obra, você precisa ter uma elite que explora a mão de obra do outro. Você teria uma elite que colocaria as outras pessoas, exploraria, a exploração do ser humano sobre o ser humano, para construir aquilo, tá? Mas não parece a regra, porque, no geral, na Terra Baixa, se falava, principalmente, então, não haveria isso, nas sociedades igualitárias, portanto, não poderia haver esse tipo de construção, né, não poderia haver. E se tem, é possível a gente fazer e realizar o poder sem ter esse coração do ser humano sobre o ser humano? Então, o que isso nos diz sobre as pessoas que... tá? É, segura, a morte é essa. Então, é uma pergunta, eu não falo dessa pergunta, se dá para a gente que vocês respondem. Me espantou, porque você disse que tem diferença entre os geotêmpicos do arco e a do que não olha, parece um pouco, né, mais com os poligianos, são mais redondados, enquanto o arco são mais geográfico do que o arco tem, umas diferenças grandes, né? Inclusive, o corpo lá no arco, quando eu acompanhei a pesquisa da pesquisa, ela projetou um evento lá que teria a vala que teria tipo original, teria sido seis metros. hoje é três, mas teria seis metros, de altura, né? Então, os lábios, matamentos, borra, estrada, mesmo aquele tomado, se a gente ver que ela mostrou lá no arco, passa uma estadia no campo, assim, já destruiu ele em parte dele. E muitas vezes a gente passa pela BR, você cruza tempo por dia, você não sabe que a gente cruza na vida. Você cruza ele mesmo. Você pode falar um pouco sobre isso. mas pensando também nessas questões da diferença e da simplicidade, né? Os geotipos que são mais simples, são as formas mais rofais, mais diferenciadas, ou parecia que se fosse até uma base chata e redondada, só que a forma parecia não jogar. Me lembrou essa forma, várias formas, ou sem uma forma específica, me lembraria, por exemplo, você disse que estão associados aos do ar, criante e da morrida, e são associados aos do ar. Então, a gente sabe que a gente não tem. Poderia indicar isso uma ocupação exibiente do ar, ou uma influência que os povos aqui estavam aprendendo a fazer essa natural analogia de comparação e visitação, quando estavam começando a fazer bem simples de uma forma bem diferenciada de mim. Enquanto lá você tem estruturas enormes, grandes, centros, você tem vários pequenos, de repente, no meio de vários pequenos, um enorme, grandão, assim, eu digo no centro, mas só que no outro, né? Um para o outro você tem que adaptar esse plano de ordem, ou assim, né? Mas aí, de vez em quando, lá no ar, você tem centros enormes, que comportavam muita gente naquele programa. E o interessante é que não tem nada dentro, então não há preocupação. Lá tinha uma preocupação, não pode? Lá tinha uma preocupação, não pode? Mais uma diferença, então você pode explicar mais para a gente o que poderia significar, então, no caso de caridade, o que será primeiro. Então, a gente já vai ver sobre isso. Gustavo, então, eu estava falando para você, dessa perspectiva de que na formação das cidades regionais ali, o Raul de Mora era do estômago, tá? Porque quem não sabe, a gente tinha localmente, quais são as cidades que estão mais antigas, mais espertas? Neto Mora, que era um reposto, da linha, um posto da linha até cá, aí vai ter esse outro oeste, um pouco mais a Fran, no direção após, vamos dizer, de Mora, e vai ter a cor, e aí, na outra margem do rio, a gente tem uma 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 tirada, não, não, a gente tem uma uma chata, é só levar lá de cima ano de novo, Pimenta Boeira e o Belgaço, eles viram uma chata. Então, Pimenta Boeira não foi um posto, não deu um certo, não foi uma colinivação ali, não era muito, espirão do oeste, começou com uma um empreendimento, uma colosadora particular, da Florana. E ela, então, ela não seguiu os padrões do governo, inclusive, lá, o percorso chega para implantar a estrutura do estado, eles vão tentar apontar a cidade, de eixo, as ruas, então, eles vão colocar o antigo SESP, a estrutura oficial, virada, né, até recentemente ainda estava lá. E os moradores brigaram, o governo militar queria destruir as casas, fazer as ruas, todas, no mesmo sentido, para fazer a cidade planejada nesse conflito. E o pessoal com carácter, até derrubaram a ponte, de Maracóxia, o pessoal que veio lá para fazer isso, deu uma briga política, né? E a cidade, nesse tirão, foi planejada nos novos conflitos, que se pensavam no ciclo da unidade, né, nessa época. O estilo, a gente está pensando, comparando a cidade, a gente podia dizer que o Marimora é estilo Brasília, o barco, o barco, a mobilidade. Cacuau, também, Cacuau, não era para existir. O pessoal foi lá e começou a ocupar, e aí, vinha lá, voltava, o pessoal ocupar a polícia, e voltava dos barcos abaixo, na círcula. E aí, quando nasce o Marimora, começa a nascer, o povo pode aderir. Eu fiquei pensando, cara, justamente para mostrar para os outros do lado o que que, como é que deveriam ser as outras, né, das briga, da criança, da lítima. Então, quando ele está falando da representação, eu sei que o seu briga é mais recente, né, mas de comparar entre cidades na sua visão. Tem essa memória de longa, né, lá de fundo da curação, do surgimento, aí de escudo, né, lá de Espirão, lembra quando a criança contava saindo para morar no final deste. A gente sempre falava, o pessoal dizia, você é louco no Rio de Janeiro, né, é até lá, escudo no Rio de Janeiro, imagina o Cacuau que vai ser bem mais, porque o Cacuau é o centro primário da expansão no Rio, né, Cacuau cresceu por causa da expansão no Rio. Depois, o Cacuau de Moura se tornou um centro regional, por causa das outras pequenas, novas cidades que eles estão surgindo, então, aí, lá cresceu o comércio para o abandono da Cacuau, para irmos na independência, né. Para você pensar nesse sentido aí, tá, eu queria dizer para você, para você pensar quando você está analisando essas fotografias na questão das dúvidas pelas representações, né, o que que as essas fotografias querem representar, porque às vezes, tipo, eles estão falando aí, só, mas justamente quando uma coisa afirma, né, ela quer criar uma realidade que não existe, né, então, o que está sendo silenciado, o que está sendo silenciado, né, quando, né, inclusive, em comparação com as outras cidades, como isso, às vezes, isso fala um dos cursos que eu trago de diferenciar as fotografias, das outras cidades, né, igual eu não está tocando, mas é isso que esteja sendo diferenciado, né, e assim também as pessoas, né, quem está sendo silenciado e não está nessas representações, lembrando sempre que o jornal é um veículo criado pela elite para reconhecer isso, né, como ela está sendo introduzida, né, e dificilmente ela vai aceitar o contraditório, você colocou as coisas contraditórias, mas elas são, elas não são contraditórias, uma coisa é que a gente diz, ah, tudo, e aí mostra que na América é justamente o que você faz a gente faz algum discurso, faz discurso diferente, né, não há um discurso diferente, tá, bom, mais que isso, não sei se eu conseguiria te ajudar ainda assim nessa visão, tá, na minha visão, talvez os colegas e esses colegas podem me contribuir, né, uma coisa a mais. Qual dinheiro? Então, como eu disse para você, ou para vocês também, a questão da consensualidade entre os novos vídeos e o cliente, as pessoas pensam que não existiam. Quando eu morei um pouco da Liga, na aldeia morada nova do Cheguano, lá tinha três consensuais assim, abertamente declarados, mas tudo, tinha uma mulher perigna, mas aí, como era homem, é mais difícil você participar e cantar, eu tenho um novo boas, lá, mas não tinha sempre, né, mas os homens estavam sempre com a gente, e cantavam a gente, e todo mundo falava, você sabe, né, mais paciência. E ocorre, por exemplo, que ocorreu lá, que para eles era uma coisa muito natural, não sei se o que era. Por exemplo, lá não tinha grego, não tinha menino, não tinha essa estrutura, pouca gente falava português, só os homens, mas assim, os homens, só falavam as mulheres, praticamente, nenhuma palavra português, e era natural, podia fazer, e eles falavam assim, só que eles falavam que não era sexo verdadeiro, resistência de um carro, que se exigia, tipo uma questão moral, e se casasse. E isso era interessante, porque era um, e era muito afirmado, então tinha, essa irmã se exigia, não se casasse, mas os outros, as famílias, não existiam. Então, enquanto eu estava lá, mesmo, teve que casar, não se exigia, e ele poderia continuar, tendo relações com afetivas, mas eu teria também casado e ter sua relação. Todas as culturas vão ter, diferentes formas de lidar com a homossexualidade. Então, às vezes, uma coisa que a gente pensa que pode ser influenciada aí, depois, pode ser já também uma coisa da cultura anterior. Pode ter também. Então, essa é uma coisa que eu chamo a atenção para você. Mas o que eu gostaria mais de fazer você refletir, pensar, eu acho que o seu objetivo geral não está adequado. Ele teria que ser uma coisa diferente. Por exemplo, eu vou até escrever aqui, eu acho que deveria ser mais assim, analisar as suas informações homossexuais, como a homossexual, a partir das transformações sociais, culturais e global. Então, você faria uma história dessas transformações que foram ocorrendo, com a entrada da igreja, com a entrada do círculo da borracha, um monte de coisas, sendo as sucessivas na entrada de Mandí, que a língua lá, trazendo essas mudanças à comunidade, transformando, à comunidade, tendo gente lá, na comunidade de comércio, não sei se tem, poderia ter um indígena empresário que começa a explorar, a trabalhar de ouro, essas são transformações. e a igreja é uma forma forte nisso que começa a entrar. Então, quando essas coisas vão entrando, é possível observar uma mudança no comportamento social da comunidade em relação à humanidade? essa seria a sua pergunta, eu acho interessante na sua visão. E aí você está trabalhando a história, né, e as mudanças que vão ocorrendo para ter que olhar para essas transformações que ocorreram. Essas são as questões que eu teria, não sei se é, no caso, no teu caso, teria uma questão maior, eu te vou lá, né, talvez perguntando assim, na sua comunidade, em paralelo com o que eu conheci na comunidade dele, existe o casamento também, assim, a comunidade de posse, o casamento que nos permite a relação sexual ainda? A licença. acho que a primeira pergunta foi com relação à quantidade de pessoas, né, existiria uma diferença, por exemplo, o uso do trabalho descartizado, ou alguma coisa assim, entre as comunidades críticas. Não é o descartizado, né, mas, é, você... agir com força sobre o outro. Isso. Então, como eu aprendi com o senhor na sua aula, existe um antropólogo chamado Pierre Plasters, que estudou algumas comunidades, estudou, trabalhou com as pessoas, pesquisou algumas comunidades indígenas na América do Sul, ele dizia que essas comunidades, que eles se organizavam de tal forma que eles impediam o nascimento do Estado. Então, os caciques, por exemplo, ou os xamãs, ou os guerreiros da comunidade indígena, eles tinham um papel deles, mas o papel deles não era mais importante que o respeito da comunidade. Então, eles viviam de forma igualitária. Isso impedia que essas pessoas tivessem um poder coerciativo, coerciativo, né, em relação ao respeito da comunidade. Então, eu acredito que ele apresentou o trabalho dele. mas com relação ao representante do seu treinador, da falta de material, né, tipo, cerâmico, rítico, dentro dos geogritus, existem sim alguns geogritus onde os daqueólogos não encontram o material ou encontram muito pouco, em pouca quantidade. Mas aí, a gente tem o Tarlândia, que é encontrado lá, no São Paulo, apareceu, não me engano, os daqueólogos que foram trabalhar lá no Tarlândia, eles recolheram, acho que, praticamente, 5 mil alimentos, né, de cerâmica de argila. Mas aí, como a Ivanda Raconelli apontou no trabalho dela de 2016, os computadores, eles levantam várias possibilidades. Então, por exemplo, se o geogritu não apresenta material, o apresenta muito pouco, poderia ser o local onde eles iam às vezes, né, para fazer, por exemplo, uma cerimônia ou uma festa nipadística, já tem outros geogritus onde se encontra bastante material, não poderia ser um local de adaptação, sim. Aí, tem os outros daqueólogos que apresentam a possibilidade dessas valas serem canais de ligação, serem tantos, né, para a criação de peixes, tartarugas, animais apáticos, por exemplo, e as possibilidades são variadas, depende, né, e também existe a diferença da geometria, mais perto do ar que são de um jeito, mais perto da bolita que são de outro, né, em Bahia. Mas, realmente, o Exxon, por exemplo, aponta no trabalho dele que esses geogritus são construídos por etnias que eram no trono como o Arauque. E aí, lá na Bolívia, ele diz que os pauis, o povo paui e o povo ouro, é o povo que os cidadores apontam como os construtores dos geogritus lá da Amazônia boliviana. Bom, respondendo a pergunta do professor Rogério, que ele já aceita, e aí, porque eu não sei saber, a comunidade. A comunidade. Na verdade, a comunidade, eu simplesmente queria aceitar no livro, pelo meio, como o nosso trabalhador, o professor falou, que tinha, antes de o processo de concessão, tinha, como o senhor falou, que eu já havia aqui, que é um relacionamento do caso do pé, de um casal. Mas, depois que se estão organizando, se converteram, o missionário preparou esse casal, porque é feito. Mas, como é, se está se concluindo? Até hoje, nenhum do mundo são considerados casados, mas sim, se namoram, como? Tudo escondido, amor escondido. Isso que a professora também chamou de amor coitido, porque a comunidade não aceita, a igreja não aceita, acho que é difícil. Bom, queria agradecer as considerações do professor sobre os conflitos de representação que você falou, que a cidade ora é representada como uma visão de progresso, ora como atraso, mas me parece que ela não pode ser tratada nem só como do progresso, nem só como atraso. Essas duas percepções são inerentes à identidade da cidade. Agora, não sei se esses conflitos de representação que você está falando é sobre isso, dentro do próprio jornal, sobre entre os discursos das elites, o discurso da elite e as classes trabalhadoras. Bom, aí nessa perspectiva de comparar a cidade, eu acho interessante, principalmente para pensar essa parte da formação das cidades, para tentar comparar essas questões que você falou de espirão, enfim, precisaria de pontos para, se você puder me indicar depois. E, bom, a gente sabe que quando a gente faz o trabalho, existem lacunas, existem lacunas, silêncio, vão ter coisas que os jornais vão dizer e a gente também tem que buscar aquilo que os jornais não disseram, tentar analisar de uma maneira crítica para tentar escrair uma história pertinente. Eu espero conseguir fazer isso. gente, alguém aí tem alguma pergunta? Por favor, vem aqui. Já uma parte aqui, primeiro, para agradecer a vocês, pela apresentação, que o caso da Deise já é uma pesquisa finalizada, então ela tem familiaridade, agora Gustavo e o Valdeirei, vocês estão apresentando projetos e todo mundo sabe que é uma pesquisa em andamento, então tem toda uma complexidade ali, e no caso da Deise, eu queria primeiro te parabenizar pelo modo didático que você trouxe para a sua pesquisa, porque você está lidando com um pouco que não é da arqueologia, então, assim, foi bem traduzido a sua proposta. Nesse sentido, eu queria te perguntar, o IPHAN cataloga esses geoglifos, há geoglifos tombados, e eu queria saber, fiquei com curiosidade, se há preocupação do IPHAN em manter uma, como é que eu posso dizer, uma vigilância, porque, como você disse, esses geoglifos estão em áreas privadas, áreas de pecuária, tores de transmissão, então, esses geoglifos são campos abertos ainda desse jeito, então, há uma preocupação do IPHAN em manter, pelo menos, uma vigilância nesses campos, e, para o Gustavo, como você está trabalhando em uma região é cheia de caciques, de famílias tradicionais, há, assim, de alguma maneira, a intenção de você procurar pesquisar a origem dessas famílias, como você citou o Gato Carçol, a fixação dessas famílias na região, porque o desenvolvimento da cidade e das famílias é quase uma coisa, né, pode ver, dentro dessa comunidade, você encontrou resistência ao tentar implementar a sua pesquisa, igual você citou que vai a campo, fez entrevistas, eu queria saber, desse lado da pesquisa, se você teve resistência dentro da sua comunidade para fazer essa temática que é sensível aos povos indígenas. E é isso, obrigado. Então, uma questão, não esqueci. Muito obrigado. Zé Carlos, esses livros, eles têm que ser listados lá no Cadastro Nacional de Cílios Cerebiológicos, lá no CNSA, e você tem acesso, é só você entrar no portal, você vai poder ver. Inclusive, os relatórios que eu sei, que é o relatório da Denise, que ela escreveu, todo o processo, ele também está disponível lá no portal UiPAM. É só pegar o número do processo, colocar lá no portal, que você vai ter acesso a todos os informações. Lá no Cadastro Nacional, quando a gente se diz, até lá, eles também estão listados nos geovírus. com relação ao UiPAM, aí você ficou me colocando uma série de luta também, né? Porque, assim, é de pé, é o órgão que fiscaliza os geovírus, mas, eu acho, eu acho não. O que eu vejo, né, que está muito, foi um órgão que está um pouco desfazado, né? Enfim, parece que pouquíssima gente trabalhando, e aí eu não sei como é que está o quadro de funcionários, não sei como que é a frequência dessas pessoas nesses sítios arqueológicos. Então, a gente viu o que aconteceu recentemente lá naquele, no sítio de Gravesão Pérez, no Alasola, né, em outro estado, a gente está falando de outro estado, mas, o homem como um todo, eu acho que, às vezes, ele não é tão incisivo, assim, não é uma repreensão desse tipo de atitude, né? E, como a gente sabe, muitos desses sítios que a gente é geovírus, eles estão em áreas privadas, né? Quando eu trabalhei na Cois Nome, eu trabalhei ali, fazendo monitoramento antológico, porque lá naquela área, já era de conhecimento do IPAM, existiam mais de 15 sítios, arqueológicos. Eu esqueci o nome agora da cidade, do sítio que vem antes de São Miguel do Alcoré, mas, dessas cidades que vem antes de São Miguel do Alcoré, até Costa Marques, são vários sítios arqueológicos, rito-oceânticos, que a gente chama, que você encontra tanto o Cerâmico, quanto o Lítio, fora o Talelândia, que é onde eu vi. A área ali do Alcoré é uma área muito rica, arqueologicamente falando, o que é que ela faz ali de vida com o Olímpico também, é um lugar muito rico, arqueologicamente falando. Lá, na região do Marinho do Alcoré, tem um monte de castelo, que é um subaquinho de água doce. Então, quando eu estou fazendo esse monitoramento, essa linha de transmissão de energia, ela ia passar bem, não é bem próximo, porque tem que ter a distância que o infal autoriza a essa linha de transmissão passar. Mas, existe essa preocupação, porque tem que ter o arqueologo lá para estudar e tanto para ver, que a gente, a transmissão de energia está lá no local adequado, que não vai interferir o geomítico, ou que não vai interferir no município arqueológico, ou o arqueologo fica lá próximo, olhando o desenvolvimento de sol, caso estuja o novo município arqueológico. E aí, a responsabilidade funciona. Eu conheço essa área porque eu trabalhei lá durante um ano, o fuleto é o Tarelander. O Tarelander, ele é cortado pela Vatulimópolis e ele é cortado também por uma estrada que foi feita para pouso de pequenos aviões. Então, assim, eu, como a Calda, fico bem preocupada porque me interessa onde é a minha história que está sendo arrepentada. É a história da ancestralidade do povo romponiense, no caso, que está sendo destruída. Sempre foi uma preocupação minha porque a minha memória está sendo arrasada. Enfim, é isso. Acho que é um prazer conseguir responder. Bom, para a José Carlos, que existe alguma resistência dentro da comunidade. Na verdade, na minha pesquisa, dentro da comunidade indígena, que é um pouco mais longe do que eu estou no município, a pessoa nem sabe o que é direito dele. Como é que ele vai montar para ter um direito digno? Ele nem sabe o que é direito humano, ele nem sabe o que é movimento LGBT aqui a mais. Ele tem que defender o direito da humanidade. Então, não tem a resistência. Isso que eu estava levantando na minha pesquisa, tentando mostrar qual é o direito que eles têm. quando eles apanham na comunidade, eles têm que se voltar, têm que se defender. O que é mais importante é se defender para se sentir melhor. Não é para apanhar a nossa sociedade. Por isso que nós temos a educação. Então, por enquanto, na minha pesquisa, a maioria não sabe os seus próprios direitos para se defender. Ninguém se volta para ter uma vida melhor. Essa é a minha preocupação para mostrar para eles. Para o problema que não acontece esse campo desumano para a viagem entre os indígenas. Você respondeu para a pergunta? Bom, queria agradecer a pergunta. E, bom, ele perguntou sobre se eu vou pesquisar a origem das famílias dos caciques políticos de Rolim. Eu acho que a pesquisa em si é sobre o processo de urbanização das cidades. Agora, a história das famílias dos caciques talvez se cruze com a história da urbanização, mas o foco é a urbanização e as imagens de cidade. Mas eu acho que as questões políticas são muito fortes quando a gente fala da urbanização de Rolim de Moura, da região ali em geral. Então, vou ter que trabalhar das questões políticas, vou ter que falar das famílias, mas não sei se vão precisar tratar da origem e pegar famílias e tratar da história delas. Mas a família Cassol e a família Raupe vai entrar nesse jogo. Nós temos uma pergunta aqui para o Internato do Internato do Nascimento que está falando para você. Ele está perguntando para você, que eu ia na tela minha, como é que é, posso dizer para você, como é que foi para você, como pesquisador lá dentro da comunidade está fazendo pesquisa sobre a multisensualidade. Você sofreu preconceitos, teve problema? Bom, na verdade, no primeiro momento, como eu sempre eu brinco, se eu já estou preocupado com preconceito, como é que eu encontrei a minha pesquisa, já. Até a última vez eu debatei dentro da sala que será uma aula da professora minha, que me chamaram que eu sou demônio, que eu estou demoniando, cabeceando, influenciando a maioria, porque eles pensam que nós estamos há um tempo do apocalipse. Eles estão mantendo um, tudo, o fato, o problemático está acontecendo, porque Deus já está chegando. Antes de Cristo está chegando, eu estou antes de Cristo para ele. Isso que eu perguntei porque é muito preocupante, que a gente chama de falta de conhecimento. de Cristo que eu perguntei para o Estado, a maioria das vezes também vai ser atentado em meio e pronto, acabou. Mas nós vamos ser atentado, a gente está que não é bem naquilo. E esse é o preconceito que eu toco com meus próprios parentes. Com questão da autoridade, ele não está falando assim diretamente que pode ter um ciclo de preconceito contra a minha pesquisa, mas indiretamente que a maioria já fala. Posso falar sobre o que a gente pode ter que fazer? Boa tarde a todos. A minha pergunta vai mais especificamente para o Valdez. eu gostei muito do trabalho dele. Eu sei que é um tema muito complicado, porque existe muito tabu, muito preconceito envolvido nesse tema. E eu achei bem interessante o que você falou em relação sobre a questão da política, políticas públicas, porque as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, não têm outras políticas públicas, justamente por conta de ter um nível elevado de uma politicagem que não liga para os direitos humanos. E principalmente aqui no estado de Montanha. A maioria que já sabe que foi levado para a compra dos deputados e para a câmara do Senado sobre a questão do casamento. Casamento como apetite. E eu, como acadêmico, eu acho que isso é uma vergonha, uma pauta muito vergonhosa de tantas coisas a serem preocupadas e principalmente por questões de políticos que não nos representam dentro dessas casas de leis. Principalmente com a deputada específico que nós vimos no qual ela levanta a bandeira da comissão evangélica no qual acha, como você falou, que o anticristo está aí solto e o mundo está acontecendo e ninguém vê. Então, assim, eu gostaria de saber uma pergunta, uma questão assim, o que você diria para as pessoas que querem pesquisar sobre gênero, sobre uma pesquisa, sobre essas questões? Porque, assim, ao meu ver, eu fico muito orgulhoso de saber que eu estou meio acadêmico, porque quando a gente está na vemos que muitas coisas são distorcidas da nossa cabeça, então, às vezes, nós somos influenciados por questões religiosas que não cabem essa pesquisa mais ampla, porque fica ali fechado naquele mundo ali. Então, assim, eu gostaria de saber o que você falaria para as pessoas que estão buscando fazer seus trabalhos em relação a gênero, em relação a questões de tolerância, né? o que você acha que poderia melhorar e o que você falaria para essas pessoas terem mais coragem e atitude sobre isso? Muito obrigado. Bom, a sua pergunta é muito interessante. Quando eles falavam assim, que Deus está chegando, a minha resposta sempre é assim, Deus vai ressaltar a voz de nós. Por quê? Porque essa prática homossexualidade, quem lê o trabalho de Chocó e outros autores, fica no livro dele que a prática de homossexualidade já vem na construção da sociedade, principalmente na igreja antiga, já existia, casamento homossexual e, no antes, na religiosidade, no século 10 a 11, o casal homossexualidade era muito abençoado pelo religioso, que não era perseguido. Eu tenho três ficando para eles, não era perseguido, mas a partir do século do século 13 e em diante, aí começou a homossexualidade de homossexualidade que foi perseguido, enxergou no século do século e piorou. Quando a profissional não entrou no tempo de homossexual, pronto, aí o que foi lá na sua sociedade? Essa aí é minha resposta. Não é que é o Estado Unido, porque já aconteceu lá no início do projeto de construção social. Essa é a minha resposta para ele, quem estava criticando o meu trabalho. Muito bom, vamos nos esperar uma nova e terminar o projeto que está fazendo esse momento para a gente poder levar com mais. Nesse momento então a gente vai desfazer essa mesa se chamar à próxima. Francisco Tiberio, Luiz Henrique de Oliveira Leite e a Tepa Estão. Por favor, eu te entendi. dagen mais. 309. T concrete. Tentão, dois menos. Tentão, digamos, dois menos- Adéu. Obrigado. 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 O Recorte Histórico de 1943 a 1964, explicando aqui no título, no caso, eu me enquadro na linha de pesquisa 2, que trata especialmente das relações de poderes. E o Recorte Histórico que eu escolhi é um recorte um pouco extenso até, que vai basicamente da formação do território federal do La Coréia, em 1943, e se encerra em 1964, porque é o momento que nós temos o golpe civil militar. E aqueles que haviam sido eleitos democraticamente no ano de 1962, eles são retirados do poder de 1964. Mas pesquisando a fundo sobre esses dois grupos políticos, que eu poderia bater aqui, no caso, essa luta não acaba por aqui. Então, aqui isso eu descobri mais pra frente, pesquisando, inclusive, no jornal Alvo Madeira, que é uma das minhas fontes principais. Acabei descobrindo-se mais pra frente, né, que esses dois grupos, que eram grupos antagônicos, eles acabam se juntando e buscam defender o mesmo motivo. Se ele apoiar um candidato local nas eleições, acredito que em 89, não posso afirmar com certeza, mas acredito que em 89, formam um movimento chamado Curduba e Pérez Corpo, em apoio ao candidato de Porto Verde. Então, assim, se a gente tem esses dois movimentos que se degladeavam pelo poder de Porto Verde e o mesmo despedido, vai chegar o momento da história que eles vão, de fato, se unir. E, assim, como me perguntando, a Luísa Ferreira e o Renato de Bebeiros ou Vicente Rondon, deveriam estar se repirando no cachorro por conta desse fato. Mas, enfim, isso é apenas um detalhe que está bem descobrindo já, mais pra frente aqui, da pesquisa. A minha pesquisa, ela está em desenvolvimento, né, não terminei, claro, do primeiro capítulo, mas já basicamente defini quais assuntos serão trabalhados em torno desse tema, em torno dessa temática. Aqui, né, na introdução, a gente tem o recém-criado Território Federal do Boa Coréia, cujos colégios eleitorais se assumiram ao Curduba e Pérez Corpo, as disputas pelo poder político e por conta do seu contrário do aparato administrativo e burocrático estatal por meio da ocupação de cargos e funções públicas de vídeo-evento local. Qual é o contexto, né? Nós temos aqui, em 1943, sendo criado o Território Federal do Boa Coréia. Vale lembrar que ele não foi o único território que foi criado durante esse período, né, mas nós temos mais territórios sendo criados, desenvolvidos, e que havia uma política do governo federal, que era a proposta de assegurar as fronteiras e virtude da riqueza que tem na Amazônia. Então, de antemão, isso é muito importante de ser dito, que havia já uma proposta do governo para essa finalidade. E como a gente tem o governo do Getúlio Vargas, que estava no Estado-Logo nesse período, e é muito interessante a gente fazer a associação do Amnúcio Ferreira com o Getúlio Vargas. Havia uma ligação ali muito grande entre eles, principalmente pelo fato do Amnúcio ter feito parte do movimento tenentista, ali na década de 20, né? E a minha proposta, no primeiro capítulo, inclusive, é fazer, é traçar a rota, basicamente que essas pessoas que se formarão protagonistas dentro desse contexto, é como que eles chegaram aqui, como que eles foram se aprofundando na política local, quais as relações de poderes que eles foram se estabelecendo aqui no território federal do Albuquerque. E, enfim, o Aloysio, ele entra dentro desse contexto, né? Fugindo para a Amazônia, né? Que ele vem em decorrência do movimento tenentista. E, posteriormente, ele vai se tornando uma referência aqui, até, de fato, nós termos aí, lá em 1930, o Nacionalização da Ferrovia, na qual ele se tornará o primeiro diretor brasileiro da Ferrovia, aí com a nacionalização. E isso permite que ele forme, basicamente, como diz o Império aqui na localidade. E todos os outros, no caso aqui, também terão seus nomes falados aqui, como, por exemplo, o próprio Vicente Rondó, o Renato de Mudeiras, todos eles tinham ligações, anteriormente, com a Estrada de Ferro, com a Deirão-Mondé. Tanto isso aqui, não quanto o Renato de Mudeiros, que era médico, e ele tem uma relação também. Todos eles vêm, basicamente, do mesmo local, mas vai acontecer algo que vai dividir essa classe dominante, né? Aqui eu não estou trabalhando com o conceito de elite em si, mas como classe dominante, em virtude dos seus cargos, né? O fato, por exemplo, de você ser médico ou corpo-médio, naquela época, te colocava lá em cima da sociedade. A primeira problemática, né? Que eu vou estar abordando, discutir a intensa luta entre a índice e a política local, dividida em um originário, Jean-Louis de Ferreira, por Puba e Joaquim Vicente Romão, para lembrar, né, que em 43, nós temos a formação de território federal do Nauro Coréia, e o primeiro governador aqui é o Almeida de Ferreira, posteriormente, lá em 46, onde nós teremos uma nova Constituição, o seu feito, terá decidido o seguinte, que a partir daquele momento, os territórios poderão votar em um único deputado federal. E esse deputado federal, ele escolhia, ele indicava para o presidente, tanto o governador, o governador fazia indicação do prefeito, e todos aqueles que fariam parte dos órgãos públicos, seja na escola, seja a guarda territorial, seja na área da saúde. O que isso quer dizer? Que você apoiar um determinado candidato, isso faria com que, possivelmente, você garantisse um cargo público. Se a gente pegar a Porto Velho, dessa época, isso era muito importante, você garantir um cargo público. Então, o governo aqui, até hoje, basicamente, não mudou tanta coisa, né? A gente vê, assim, que muitos candidatos, quando está na época da eleição, principalmente, eles são de prefeitura, e a gente percebe que há um apoio político em decorrência que você recebeu um cargo, futuramente, um cargo comissionado, é uma coisa que eu digo. Então, naquele período aqui, no território do Federal do Bacoré, ocorria, basicamente, isso. E valia de tudo. Valia desde tentativa de homicídio, colocar fogo no comitê do outro partido. o negócio era terreiro, digamos, aqui no território do Federal do Bacoré. Então, assim, a minha proposta é discutir essa problemática, como que tudo isso foi sendo organizado em decorrer do tempo. É descrever a disputa pelo controle do aparato burocrático administrativo de Tataura, por meio da ocupação de dados e de ciências públicas, através das alterações no cenário político, como eu citei para vocês, porque, em decorrer desse período, nós temos várias eleições. E nem todas essas eleições são vencidas como um único candidato. Uma hora, nós teremos os curvas, o grupo do Anos Ferreira do Poder, outra hora, nós teremos o grupo do Equipe de Centro, ou seja, realmente, do Renato de Medeiros, que eram os caras curvas no Poder. Então, havia uma alternância de Poder e eu acredito que isso teria em uma maior disputa, porque não estava dominado por nenhum grupo político. O terceiro ponto aqui, que eu abordo como problemática, é investigar a utilização da imprensa como mecanismo de poder de organização social, tanto por curvas, quanto por escuro. Nesse caso, a proposta inicial da minha pesquisa era fazer um comparativo entre o jornal Alto Madeira e entre o Jornal Alto Madeira. Por quê? Qual é a perspectiva que nós temos aqui? O Jornal Alto Madeira é um jornal centenário, fechou um recente, 2017, mas ele funcionou durante muito tempo e foi um ponto a nós, então, da sociedade local. O Jornal Alto Madeira surge um pouco depois, ele surge nos anos 50, na década e ele surge em virtude exatamente da disputa política local. Então, na minha visão, antes de iniciar a pesquisa, qual era a visão? De alguma maneira fazia a defesa do que seria um dos superdiscutos, que seria um grupo mais um milho de guerra, em tese, não era bem assim, a grande elite não era bem, mas pode ser que as outras pessoas fossem, e os tutumas eram como se fizessem parte da elite da sociedade, aqueles vinculados na estrada de ferro Madeira Maloretta. E aí, o Guaporé surge nesse contexto, o Aluísio perde a lição e aí, posteriormente, cria, então, um jornal o Guaporé para defender ali os seus ideais dos tutumas. Só que, o que eu entendi até então, fazendo a pesquisa, que o jornal Aluísio Ferreira, por exemplo, ele defendia quem estava no poder, mais especificamente, principalmente, os tutumas, o próprio Aluísio Ferreira. E assim, no decorrer, então, desse período, há várias matérias dentro do jornal Aluísio Ferreira, da qual, nos parou várias defesas, homenagens, parabenizando o Aluísio Ferreira, aquele que criou o território federal do Aluísio Ferreira. Então, assim, o jornal Madeira, até o ano, de 1964, por exemplo, ele amplamente defende os tutumas, ele defende o Aluísio Ferreira. E isso ficou bem evidente a partir da pesquisa. Eu trouxe aqui uma matéria, ela é quase elegível, quase não dá para entender. Isso aqui é a dificuldade do pesquisador, a gente tem que decifrar as matérias e ela traz o seguinte trecho, para vocês perceberem como um jornal funcionava como uma espécie de partido político, era um porta-voz desses candidatos ou mesmo os políticos aqui do território. diziam o seguinte, estão vencedores o coronel Rodon e o doutor Renato pelo PSB, o PSB, o partido político, contra a poligação de diversos partidos que apoiavam o coronel Luiz Ferreira. Ficou assim demonstrada a pouca influência dos partidos no ânimo dos leitores. Se esta reviravolta pública trouxer o engranecimento do governo do aporé e o bem-estar de seu povo, movemos a Deus pela vitória e ajudemos os nossos esforços aos governantes. Eu votei e abri isso e pedi a meus amigos que também me desmontassem. Ficando assim, liberto com minha consciência por ter concorrido com o meu voto em significado para eleger um homem, a quem o aporé é muito velho. Então aqui a gente percebe claramente uma exaltação dentro do próprio jornal Algo Madeira lá dentro que o coronel Luiz Ferreira perdeu as eleições. Então o que será do território do federal do aporé a partir daí? Então essa era assim que a minha editorial do jornal Algo Madeira funcionava até em 1905 sempre da defesa ali pessoalmente dos culturas do Algo Madeira do Ferreira. A partir de 55 quando a gente tem a criação do jornal Algo Madeira que é feito por um grupo de empresários apoiados inclusive pelo Algo Madeira e esse jornal Algo Madeira ele vai fazer oposição ao jornal Algo Madeira e consequentemente ao grupo dos velhos discurso. Só que aqui é um problema da pesquisa como eu não sei ter entendido hoje uma das propostas era fazer análise dos dois jornais como que esses jornais defendiam esses muitos vídeos. Porém a falta de fontes aqui no Porto era de ter uma dificuldade muito grande dos exemplares do Algo Madeira e vai lembrar que nessa época não tinha só esses jornais mas eles acabaram se tornando os principais nesse caso tinha o Uniparcial que é o Guapoé o Folha de Rodônia também que vem dessa perspectiva e são mais esses dois só que os periódicos deles escassos totalmente mas eu sei onde eles estão porém não tem um problema todos eles basicamente estão lá no Rio de Janeiro no arquivo nacional tem tanto os jornais o Guapoé quanto o Folha de Rodônia então para essa pesquisa ficar de fato completa necessitaria ir lá no Rio de Janeiro e fazer a pesquisa buscar como que esses jornais basicamente o Guapoé agia de forma política como um jornal completamente político mas enfim aqui é o momento que há um rompimento de fato do jornal alto madeira com o grupo do Cuba e aí basicamente ele passa a apoiar então o grupo dos previsões isso se acontece transse uma matéria para mostrar como isso foi evidenciado que diz o seguinte desde o primeiro número de o Guapoé o Guapoé é o jornal o órgão oficioso dos que perderam a bombata tem sido ácido leitor e prestando maior atenção aos artigos do senhor Nuno IV esse Nuno IV ele era o Embrus Lins que era um dos redatores do jornal Guapoé e pertencia ao grupo dos Cuba então pra você ver um jornal cita até o nome do outro e o nome de quem escreveu a matéria todos eles já agora em número de questões são assim e é a mesma coisa a história deixa transparecer um pouco na mata de quem está possuído profissional vê-se claramente que o ilustre e a arte turista é um daqueles que perderam a feliz oportunidade de deixar o poder e por isso sente-se inquieto e apaixonado porque aqui no caso eles perderam a eleição de 74 e aí o jornal do Guapoé passou a fazer com o do São Ferreiro ao grupo dos terres cultos pode em virtude disso então vou pesquisar estou pesquisando basicamente a partir das fontes do jornal pela ausência de fontes do Guapoé e a outra fonte principal que eu vou estar fazendo a análise são os casos judiciais ou seja são aqueles processos judiciais que o grupo fazia denúncia que a gente é crime contra o outro grupo e aí eu tenho aqui mapear os casos judiciais que envolviam figuras públicas e que eu tenho relacionado aos conflitos de disputas eleitais nesse caso eu já recebi esse processo esses processos estão no tribunal de justiça aqui no CPJ que eu não é aqui para passar na rua você já chega lá e pode fazer a solicitação que é um material pouco pesquisado aqui em Rondônia os processos judiciais e acredito que esses processos é um diferencial da pesquisa no meu caso é um dos diferenciais da pesquisa em média eu tenho seis processos judiciais tem um processo por exemplo para vocês entenderem como o negócio era complicado aqui na briga política entre esses dois grupos tem um processo que um membro dos cupumas acusando membros dos velhos cultos de bichar e a casa tem um processo também que eu recebi aonde o cara chegou no bar e diz o seguinte quem votou no alunismo é como e aí o outro já puxa a faca para ele tentar cometer um homicídio então assim para vocês perceberem o nível como que era aqui dessa polarização entre esses dois grupos políticos eu citei nessas palavras porque o processo fala nessas palavras isso realmente é o que está dizendo esse processo então a partir desses processos eu tenho aqui o quinto ponto que forma basicamente o terceiro capítulo da dissertação que é debater o último grande conflito entre cupumas e perros curtos conhecido como a caçambada cupuma ou o crime da caçamba nesse caso é um caso não sei se muito falado mas está na memória de muita gente que é um crime que aconteceu no ano de 1962 e talvez seja um dos maiores se não o maior atentado político que já aconteceu aqui no Antônio que foi enquanto um membro autorista que fazia parte do quadro da prefeitura ele com a caçamba ele atropelou várias pessoas que estavam saindo do comício da oposição ou seja quem estava na prefeitura nessa época era o grupo dos cupumas então automaticamente ficou conhecido como o caso da caçambada cupuma então assim uma das propostas é trazer à tona de fato tudo o que aconteceu a indecorrência desse caso foi uma combinância em virtude da briga política mas no imaginário popular há muito a ideia de que esse caso possivelmente tenha sido mandado por alguém em alto escalão dos cupumas senão mesmo o próprio Aluísio Ferreira teria mandado para matar o candidato da oposição que seria o redato de bebê então assim a proposta é trazer esse caso à tona coisa que vai ser inédita porque não tem nada escrito sobre na memória tem muita coisa que é dita escrita porém a luz das fontes dizem outra coisa então assim vou fazer um comparativo do que já foi escrito e do que as fontes realmente dizem como aconteceu a metodologia que já sendo bem mais rápida vamos utilizar o grupo documental para a proposta de pesquisa as duas principais fontes são os jornais e os processos judiciais e todas aquelas obras que já foram produzidas sobre esse tema descobri recentemente até uma indicação que o professor entendeu que foi uma monografia de uma monografia de uma da qual ela separou da pesquisa dela em média 1.600 matérias geográficas do Alto Madeira que discutem essas mudas políticas isso me ajudou na pesquisa estar lendo na verdade sobretudo os relatórios de governos que eram publicados nos jornais principalmente no jornal de Madeira não havia uma publicação em si do governo tudo era publicado no Alto Madeira e tem os mandos e desmandos dos políticos locais conclusão de acordo com tudo que foi encontrado até agora assim a gente percebe que o jornal indica como que esses dois grupos pertenciam ao mesmo grupo como que há essa divergência como que eles formam grupos opositores e como que a partir dessa oposição é criado um novo jornal para também fazer um papel político de partido político e no caso debater final que seria o principal atentador de 62 que é o caso da Caçambada para finalizar tem uma frase aqui que eu gosto muito de encontrar o passado o futuro e o futuro presente e o passado e é isso obrigado Obrigado. Meu nome é Francisco Vassil de Beres, eu sou aluno do Programa de Boa de Educação de História, estou orientando o professor Rogério, e a minha proposta aqui é mais apresentar, diferente dos estudos da orientação que eu já assisti, que é trazer resultados, pesquisas, que há documentários, pesquisas de campo, a minha proposta aqui é apresentar para vocês uma nova metodologia de revisão geográfica. Eu falo nova porque é mais da área das exatas, que agora está entrando no canto da história, que é através de ferramentas, porque a revisão em si todos já sabem, agora, como fazer essa revisão, como usar critérios dessa revisão, como usar uma ferramenta que foi criada justamente para isso, acho que essa talvez seja novidade e que talvez os alunos vão ou já estão fazendo pesquisas de bibliografia, mas não sabiam, ou não sabem ainda, né? E a partir dessa exposição aqui podem querer fazer, podem querer aderir porque é mais concisa, dá mais sustentação à sua base teórica também, a fundamentação possível mais tempo para aquele trabalho. E aí, a partir dessa ferramenta, eu conversando com o meu orientador, a gente aderiu para fazer um dos meus objetivos da pesquisa de mestrado, né? Então, faz parte do resultado específico da minha dissertação, do mestrado, e hoje eu vou apresentar essa metodologia como eu fiz para chegar a uma certa quantidade de obras, né? Eu vou chamar aqui de paper, e falar paper, eu estou referindo tanto a artigo, quanto a dissertação, tese, né? Que é a linguagem que a gente usa no programa, né? O programa aceita tudo como paper, e aí esses papers vai, dependendo da base da idade que você estiver extraído, vai de artigo, tese, dissertação. Então, por exemplo, na monografia, onde a gente vai estudando bibliográfica, os alunos optam mais por usar artigos que são mais breves, e eles leem mais rápido, né? Dissertação, não optam mais, não deixam de usar artigo também, mas optam bastante por dissertação, e tese também, né? Geralmente, os autores que têm tese publicada ou dissertação sobre um certo tema, eles também vão ter artigo relacionado, né? Aquela, aquela temática, e a partir, você pode encontrar essa tese dele, levo o artigo dele, ou lendo a dissertação, ou um outro, todos os outros. A ferramenta foi criada pelo professor Fabiano, Fabiano, e a professora Sandra Fabri, e o André de Tomás, que eles são da Universidade de São Carlos, laboratório da Universidade de Dinharia de Sol, que eles são formados, os três são formados em Dinharia de Sol, essa ferramenta começou a ser pensada a partir de 2010, quando começaram a trazer essa metodologia que era feita no âmbito das Dinharia de Sol, das ciências humanas, e começaram a trazer isso para as ciências humanas, né? E aí, a medida que os alunos foram fazendo pesquisa, foram usando a ferramenta, começaram a fazer solicitação na própria ferramenta para eles, da feri, mandaram o e-mail para eles, eles iriam modificando, e eles iam, aos poucos, aperfeiçoando a ferramenta. Ainda está assim, ainda está em aperfeiçoamento. Eu vou falar o que ela permite, o que não permite, e que isso pode contar, conforme a gente for aderindo as nossas pesquisas, ou fazendo as nossas pesquisas. A revisão do bibliográfico começa, qualquer revisão começa com um plano, né? Então, você faz um planejamento de quais, do que você vai fazer. Geralmente, o aluno está esperando, né? O orientador indicar as obras, né? Mas o orientador, a gente não consegue, de fato, estar atualizado nos bancos de dados das universidades, das revistas, né? Pois, no sistema de catálogos dentro da formação da Carta, também. A gente, todo semestre, produzindo várias obras sobre isso. E o orientador não consegue saber quais obras são, daquele tema que está sendo analisado. Então, a revisão é importante por isso, né? Que ajuda você a criar um leque de possibilidades de obras. Então, começa com o planejamento, você vai identificar a necessidade dessa revisão. No meu caso, ainda não falei, mas eu estou trabalhando na resistência, conflitos, apoio, não. Boca do Acre, né? E o Rogério, que é o orientador do estudo, também é de NIA, já tinha feito, anteriormente, uma revisão. Feito da forma tradicional, né? Claro, na época, eu vejo, a ferramenta não estava disponível. E aí, eu parti, já, agora, fazendo a ferramenta, usando a ferramenta para fazer a revisão, a nova revisão que foi feita. Então, tem o seu planejamento, você vai identificar a necessidade de revisão, vai definir os objetivos dessa sua revisão. Aqui é muito parecido com o seu projeto, com o seu projeto de pesquisa que você tem, seja da monografia, seja da dissertação. Baseado no seu projeto, você vai fazer o seu plano aí, vai dar a própria ferramenta, a ferramenta permite fazer isso. E pode fazer também no outro. E eu, praticamente, aconselho fazer no outro, porque lá você vai pensar melhor, daqui a pouco você vai falar de critério de inclusão e exclusão, isso merece uma certa reflexão, do que eu vou querer, do que eu não vou querer, relacionado a relação. Depois, o planejamento tem a execução, né? Que é onde você vai, depois que importar os dados, seja do grupo acadêmico, se importar o periódico caso, você vai analisar isso, né? Você vai fazer a execução desse planejamento. E depois tem a complicação do resultado, que você vai fazer aí o seu artigo, o seu capítulo de dissertação, a própria ferramenta permite fazer isso nela, mas eu preferi fazer também no outro, porque aí eu vou construindo o texto, que é todo o capítulo que eu pensei, que foi gerar muito aquele estudo. Então, essa é uma etapa da Renão Biografe. O planejamento é a educação e a educação. E aqui tem os critérios que a gente usa, né? Para quais obras eu vou aceitar, quais obras eu não vou aceitar. E aí, onde tem o I, assim, não sei se está dando palento, eu sou lá de trás. Também, desculpa, acho que eu sou do YouTube, talvez não tenha chegado a imagem boa para ele, mas onde tem o I, é a inclusão, os critérios que eu incluí para aceitar aquelas obras. E o E, os critérios de inclusão. Então, são os três de inclusão e três de inclusão. Pode ter mais? Pode, pode ter mais. Você pode sair criando, né? Criando o tanto que você vai achar conveniente a ferramenta permite recriar vários critérios de inclusão e exclusão. Então, são esses critérios que vai gerar, vai gerar gráfico, a gente vai ver, mas aqui antes, né? Então, por exemplo, o estudo que relata a atuação e a resistência polenal, eu vou incluir. Eu resolvi incluir. O estudo que aborda a demarcação de terra polenatário, eu vou incluir, porque faz parte da minha termara. E o estudo que aborda e relata os conflitos envolvendo a polenatário, em boca do ar, também resolvi incluir. Aí, os estudo que falam de conflitos, mas que não são desafios, né? Eu não vou, não vou incluir, né? Vou excluir. Os que abordam em conflitos, que o caso da etnia, ou também os artigos, testes de dissertação, que falam, que se tem a área da linguística, da biologia, da agurgia e medicina, também resolvi excluir, porque são áreas que não têm tanta afinidade com a nossa, né? Então, alguma da questão é mais sobre saúde, mais sobre prática educativa, né? Mas não tem muito a ver com a minha termaração, que é estudar os conflitos, né? E aqui, é interessante, porque como é que a gente cria um estreme de busca em um buscador, seja no local caderno, seja no catálogo, seja no catálogo, seja no catálogo da dissertação, um detalhe é o catálogo do teste da professora da Capes, ainda, ele ainda, eu falo ainda, porque ele pode ser adequado, de novo, à medida que essas pesquisas forem evoluindo, as pessoas vão solicitar, né? Ah, eu quero uma forma de importar, de exportar, a referência do catálogo da dissertação, eles vão lá e colocam essa opção. Então, à medida que a gente vai evoluindo, eles vão também modificando a plataforma. Hoje ela não permite fazer isso, mas pode permitir mais alguns tempos. Então, eu usei essa estreme de busca aí, que você está vendo, com várias palavras, eu uso várias palavras para formar ela, por isso que é interessante fazer isso no mod, porque você vai pensando, aí essa palavra vai construindo seu estreme, e monta ela usando os operadores, e aí executa ela lá no buscador. Então, no Google Academy, você pegar esse tipo de gente que está aí e jogar lá, vai aparecendo, já atualizou, 151, atualizou 8, eu testei ela, apareceu 260 e alguma coisa, 161, se não me engano, é o resultado. Então, ele já atualizou, já tem mais artigos sobre o avulinar, mais produções de avulinar inseridas também. Então, é interessante também, da tarde, o que você está fazendo, que é para quando você salvar o plano, você enviar a um amigo, se ele testar essa mesma tecnologia que você fez, vai dar para chegar o resultado, porque você mostra os critérios que você usa, como você está fazendo. Da mesma forma, atualizou também o resultado periódico do CAPS, que, na época que eu fiz a busca, em junho também, obtive uma certa quantidade de artigos, e agora, hoje, o teste de manhã, hoje, já tem mais artigos referentes ao avulinar. E essa é a interface da ferramenta, você abre ela e depois você vai começar a fazer o plano, e você abre, ela aparece sem nada, você vai jogar ali em file e ela vai mostrar que você vai, em novo a revisão, aí não está certinho a pontão, não vai aparecer. Eu fiquei pensando, como era que eu ia mostrar, e como era que eu ia tentar mostrar isso, para vocês como fazer, porque falar de informática sem prática é um pouco complexo, eu vou pegar as imagens e vou mostrar como se faz. E aí, aqui nesse ponto, você vai começar a criar o seu plano, a sua identificação. Aí você vai dizer o título da revisão, tem o título, você vai colocando o cérebro da forma, e aí você vai colocando o cérebro da já. Isso aí poderia estar feito no ônibus, eu fiz assim, fiz o plano todo aqui no ônibus, depois eu só tirei o dado de lá, e estou vendo mais de lá e falando aí, que é mais rápido. O primeiro campo é o título, o segundo campo é o autor, que ele está fazendo, no caso, seria eu. E aqui, depois que sai lá daquela página, você nem peça a página que é o protocolo, o plano, o protocolo, é aquilo que você vai criar, vai ser todos os critérios lá que você vai inserir, as palavras-chave, porque quando você vai fazer essa busca, a ferramenta vai ajudar você a identificar os peixes, as produções, pelo título, pela palavra-chave, pelo resumo. A partir daí é com vocês, a partir do momento que passa, para analisar no caso da introdução, aí já é você que vai analisar, mas esses critérios aí também você estabelece durante o plano. Aí, na fase do planilégico, que já tinha ressaltado, você vai criar o protocolo, daí o nucleografe, esse programa seria a metodologia que você vai usar para chegar àquela revisão. Então, é lá o protocolo que você vai determinar os sintéticos, excluindo quais áreas, quais disciplinas você vai aceitar, os artigos, imagina que você tem uma receita da história, as áreas que tem possibilidades são a metodologia, arqueologia, geografia, sociologia, biologia também. Então, quem estiver fazendo a ideia, isso se pergunta a sua revisão. Interessante dizer também que toda pesquisa tem um biografe, a diferença é que uns elegem isso com um objetivo específico, que é o biografe, e outro não diga, e outro não fala. Mas lá, na pesquisa dele, se tem a visão biografe, a visão biografe é fundamental para você informar também sua escola, que é óbvio, sobre aquelas temáticas que você está abordando. então é fundamental no ensino, na produção científica, no exemplo biografe. E aí, na execução, tem os artigos que foram selecionados na margem de busca, seja lá no Google Arcadeiro, ou no ponto periódico caso, você vai analisar. Um detalhe, quando eles fizeram a ferramenta, eles fizeram para ela mesmo fazer a busca. Ela mesmo ia lá num site do Google, cadê, que extraiu os artigos de lá. Só que tem um problema, que o Google entendia que ele era um robô, bloqueado. Eles tentaram três vezes, aí receberam a notificação e o que é o sinal da internet, do laboratório da Fiscar, da geração do carro, cortado, eles pararam. Eu queria deixar de forma manual. Mas aí, o Google tem a opção de você importar o dado, trazer, formato de teste, formato de risco, e trazer para a ferramenta. Então, não alterou tanta coisa. Você faz isso, que você vai importar. Próximo. E aqui, a minha primeira, a minha primeira busca, a minha busca no Google Acadêmico, retornou um resultado para mim, com aquela estribo que eu criei com vários termos, com a Purinã, com vários termos, um resultado de 268 países. E do portal periódico CAPS, que é mais artigo, o Google Acadêmico, ele vai mostrar para vocês, tanto artigo, quanto teses, a relação. Já o portal periódico CAPS, ele é mais notado do artigo, que é a revista do Brasil, são todos vinculados ao portal periódico CAPS. Então, esse gráfico aí, já é mostrando as duas bases de dados que eu usei. se eu tivesse usado também outra base de dados, como a S4, a I3E, por exemplo, estaria aí nesse gráfico. Eu só usei duas, então, mostrando a quantidade da I3E, e a quantidade de artigos. Aí, aqui na, essa é a interface da ferramenta, já importados os dados para ele, os papers, artigos, testes, acertação, e do lado onde está o círculo, está dizendo algo acadêmico lá, a base, os artigos importados do livro acadêmico. E aí, mais abaixo, tem o portal periódico CAPS também, os artigos importados do portal periódico CAPS. Eu, essa setinha apontando aí, um artigo que eu selecionei para mostrar para vocês a janela que aparece, de você aceitar ou rejeitar, aparecem três opções, você aceita, rejeita, ou aceitiva para o publicado. A ferramenta já ajuda você, quando você vai importar as referências lá do livro acadêmico, do portal periódico CAPS, ela já identifica vários artigos duplicados. Aquele autor que resolveu publicar em toda a revista, já viu? Pois é. A ferramenta identifica pelo título, pelo palavra chave também, que ela usa esse critério. Mas, quando o artigo é publicado em outra linguagem, a ferramenta não identifica, ele pode passar pelo indicador de duplicado da ferramenta. E aí você vai analisando e você vai identificar esse artigo que está duplicado, esse classificado, como vou ver o caso próximo. Então, essa é a janela que eu cliquei lá naquele tempo, aquela produção, e aqui eu passei a janela, aí tem o abstrato, que é o resumo, aí você vai ver as palavras-chave, tem o título, tem o autor também da obra, e aí você vai ler as palavras-chave, vai ler o resumo, e vai classificar, entre que você vai aceitar ou não vai aceitar. E do lado tem os critérios, aqueles que a gente decidiu anteriormente, por que eu vou incluir, por que eu não vou incluir, e aí você vai classificando isso aí de acordo com os critérios, aí vai lá a opção salvar, já vai salvando, e já vai ficar alguns salvos, enfim, e assim você vai notando essa opção. e daqueles, daqueles, daqueles classificações que eu fiz ali, 438 foram excluídos, foram rejeitados, 58 aceitos para essa primeira classificação, e 93 foram classificados pela ferramenta para multiplicar, e é o gráfico mostrando aí. Então, primeiro eu fui ler o estilo, palavra-chave, já mostrei naquela janelinha anterior, e depois vai classificar como aceito, rejeitado, duplicado, e aí já classifiquei esse número aí, passou 58, esse, esse se passou, 58, a primeira classificação, eu vou agora ler em produção para ver se vale a pena, mesmo se ela vale, se tem realmente a ver com aquilo que eu quero pesquisar. e aí na segunda análise, daquele 58, eu sou menos de 3, para de fato analisar e montar o artigo, montar o capítulo, para revisar. e esse é o gráfico gerado a partir da segunda análise, já com aquele 58 aí, mostrando aí o que foi analisado. e aqui, mais gráficos, aí já está os critérios, o lado do gráfico fixo, está os critérios aí, o formato gráfico colúmico, aí está onde está os critérios, os artigos forçados com conflitos, os artigos forçados com escuta de terra, e assim, e assim vai. e aí permite também você classificar por autor, quem produziu mais sobre aquela temo arte, e aí os autores que mais produziram nessa análise que eu fiz, foi um autor Francisco Apurelano, tem quatro publicações sobre, Rogério também, tem três, e a Juliana também, tem duas, tese, dissertação, e aqui o Cristino também tem publicações sobre, da Planua, artigo em inglês sobre, os artigos em inglês que a gente foi catalogado também são bem para ler com calma e fazer a tradução. Então, é isso, pessoal, obrigado pela atenção, essa foi a minha exposição. fantástico, né? espero que vocês façam perguntas para o Francisco e eu não vou fazer nenhuma pergunta para ele, não, eu não sei se você se perguntou, eu que senti bem de utilizar essa ferramenta, esse dispositivo, mas eu já começo falando dele, porque é uma coisa muito interessante a utilização dessa ferramenta, que justamente ele é uma poderosa ferramenta metodológica. Depois você vai jogar tudo aquilo na sua dissertação, vai demonstrar como foi o processo e é muito fácil como verificar o caminho que você fez, ou seja, um método. Você vai lá, testa o mesmo período, claro, né, e hoje também é, você pode fazer com o seu período, então você vai lá, vai chegar para o mesmo resultado, se não chegar, é que tem algum erro, tem algum erro na sua pesquisa no lotão, no lotão, porém você pode criticar o método que ele utilizou que tinha pago. Isso é método. Então, por isso é muito importante vocês descreverem o método. Vocês pensarem os objetivos que vocês, claramente, eu, quando estou falando sobre objetivos, são objetivos específicos, tá, porque o público geral, você nem vai atrás do geral, é o que vai te dar o problema. São os específicos que vão resolver o problema. Então, é nesses que vocês conseguem. E cada um deles vai ter uma metodologia. Eles podem compartilhar a mesma metodologia, mas, não necessariamente, tá. Então, na revisão do programa, em vez de ir lá manualmente buscar, 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 porque aí, é muito difícil como que você vai seguir esse espaço. como o Francisco demonstrou, a gente tem toda a forma como ele fez. É muito fácil da gente visualizar todas as etapas que ele fez e como ele construiu, chegando ao total de 23 artigos e técnicas, né, dissertações e técnicas. Obviamente, isso são as coisas que são produzidas e que estão online, né, e demonstram o estado da arte, a gente fala, ou seja, todas as pesquisas acadêmicas que demonstram o estado da arte, como está a pesquisa. As mais antigas, na Tórica, né, ou coisas que são anteriores ao ativamento da internet, do catálogo da tese de exercitação na cabeça do altar. Por exemplo, o Azarim, que é um dos primeiros a fazer pesquisas sobre os alumínios na altar, na sua busca não pega. Então, você tem que, manualmente, buscar fazer esse trabalho um pouco mais difícil, né, mas, no geral, essas pesquisas, elas são feitas para demonstrar os últimos anos. Você reporta os anos que você quer, você vai dar os últimos 10 anos só. Então, você faz isso para saber o que está de novo, né. No caso da escola, a gente costuma pegar o público, né, isso é o que a gente não tem. Então, assim, vai nas outras áreas, a educação, né, você vai ter um universo antônomo, né, você pode buscar em outras bases das serviços internacionais, né, e vai dar um universo muito grande de pesquisa. Eu agradeço muito por ser um alvo ali, por ter tomado esse desafio de fazer essa, eu não fiz isso, né, eu só conhecia a ferramenta que a gente utilizava, já havia, o pessoal tinha que usar, então, eu falei, para si, se existia isso, opa, se eu fiz, a gente falou, perfeito, né, rebatizado Tibério, agora, oficialmente, né, para si, se tiveram. Vamos ver, então, já logo, faço perguntas que vocês tiveram sobre a ferramenta e o da ferramenta. Luiz Henrique, a primeira coisa que eu te pergunto, Luiz, cara, eu acho que o mundo todo, assim, eu acho, 99, blablabla, 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 não sabe que são essas estruturas, eu acho que, assim, tem que tocar para as, com boas corradas, né, quem são eles, tá, quem são eles, quais partidos cada um está vendo lá no momento que você falou do PSB você viu os pés escuros, se não me engano PSB, PSB significa esses partidos que estão no expressão, quem está mais à esquerda, quem está mais à direita então seria bom você definir isso para a gente, para a gente visualizar esse contexto e aí lá no início você fala assim teve um momento lá, a última eleição eles se uniram se uniram lá para contra quem contra quem eles estavam combatendo quem exatamente quem quem são essas essas pessoas se eu testar a última pergunta ela não vai acabar entrando na minha pesquisa mas é que eu tenho curiosidade eu acabei encontrando e achei achei essa última mas ela explica o contexto quem são as impérias cultas esses dois grupos só relembrando eles surgem a partir então da eleição de 46 quando há um conflimento entre a elite aqui do território e aí quando as culturas seguem todos aqueles ligados ao abril de ferreira que era é o direito de dar uma estrada de ferro contra a mulher que é um termo pejorativo né para me lembrar não sei se cabe falar aqui é um termo pejorativo mas lá na análise histórica é um termo que acabou envolvido em lembrar da história aqueles que seguem os cateras que é segundo a pesquisadora que eu sou a Mara de Nessim é aqueles que tinham um grupo precatício que a gente não põe a estrada de ferro para a mulher que um tese de fato são aqueles que vão compor esse grupo dos culturas e os pés curtas e os pés seriam os multícias vão ser colocados como classe subalternas aqueles que serão ali mas o restante serão da classe mais da sociedade os culturas ao mesmo tempo ligado principalmente ao Júlio Vargas ao trabalhismo ao partido trabalhista da PSG ou seja ao PTB apesar de haver uma mudança de partido ali durante o PTB mas assim a gente se for para colocar o principal seria isso e os grandes contas seriam o grupo de esquerda aqui a partir do partido do PSB usando a década de 50 é só um partido entrando nesse sentido e então o PSG trabalha bem sobre esse grupo político que é o de alcançar justos da PSG na qual ele traz como foi fundado como que esse partido que tem sido articulado aqui no 30 federal a aula igual vai levar a propaganda então é isso culturas ligadas ao Aloniso Pereira ao PTB então culturas ligadas ao Vicente João Ponto que escreveu ao Rodrigo Renato Bebeiros tendo sempre um grupo de tese na esquina moderada digamos quando vista o contexto histórico da época não permitia ainda mais aquilo território que a gente tem uma ampla exposição pelo contexto da Guerra Vida e do posicionamento ideológico como funcionário do Brasil aí um detalhe que eu já falava no início dele se ninguém disse assim pouquíssimas pessoas eu acho que eu li uma matéria só no jornal gente de opinião falando sobre esse caso mas não em si só cita bem rápido mas antes disso eu precisava de alguma vida também com o Trump eles dependendo se unindo reformando o grupo futuras interdisputas na defesa de região político que fosse de ser um dia coberta lá em virtude da migração recente que nós temos hoje principalmente nos anos 80 e esse cenário político começa a se alterar principalmente com aqueles que vieram de outros estados por conta do excesso de migração e eles acabam se formando protagonistas na política e então assim esse grupo que de Porto deve provavelmente sejam ligados aos cultos poderes parecidos talvez ou mesmo por aquela paixão ideológica que já tinha lá atrás se uniu para tentar defender um candidato que conseguiu o que é em virtude do processo vibracional e teve o que é que está já se colocando na política e também do Estado de Rondônia e aí eles são até caracterizados como palestras como xenópolis e não aceitar o de fora já na política votada aí tem sido ciúme mas não é esse ponto que é o trabalho que ele perdeu mas assim mostra como que acredito que encerra esse esse debate como que encerra essa discussão entre esses dois grupos mas aí não dá isso também já fica muito grande se fosse fazer essa abordagem mas eu acredito que está de um artigo é uma ideia que exige conversa de um artigo falar sobre o desfecho que é ele se unir pelo fim de uma vez Temos perguntas Cheguem aqui na frente Não mas só uma dúvida Mas aqui para o que a gente está descobrindo Quanto para Deus nos dois Luiz é só uma dúvida eu tinha que saber de qual período você está tomando porque quando ele não conhece eu já vi já virando anos dois mil Então quer dizer eu não vi ainda todos os registros se tinha outro possível que ele pudesse tornar um novo como a Coreia tiveram dois teve um oficial em 47 e teve o mesmo novo movimento armário dos filhos Então foi a experiência do Parabéns Parabéns Tudé Obrigado Tudé Ele é dos anos 50 A referência dele foi Através da pesquisa Da biografia Da Sari Ela cita que esse Jornal foi de novo Ele teve, querendo ou não Uma participação Efetiva aqui na década de 50 Mas material Sobre ele é bem escasso Eu não tenho certeza Eu não posso confirmar Mas talvez Esse tenha sido o jornal Aqui do Do Espírito Do Enidio Peitosa Eu não sei se Eu não tenho certeza, não posso afirmar Mas talvez seja Aquele jornal que ele não era Ele tinha restrição Por exemplo Eu lembro que o Jornal da Chavia Citou-se nesse caso Se você fosse ver O jornal desse Era meio que você era Tipo como O subversivo Ali Tipo assim como Para homem e gente local Então Eu não posso afirmar Assim o senhor Mas tenho quase certeza Depois eu compro na obra E aí O que acontece É sobre esse tema Fazer com o que seja É isso Bom, se tiver Você vai dar Para mais uma Continua A observação final Agradecer A organização Do evento Os alunos Que ficaram presentes Que assistiram A nossa exposição Também O Luiz E dizer Que Quem vai fazer Revisão A gente está pensando Que a revisão Quiser usar a ferramenta Quiser livre Alguma informação E está aqui para isso Para ajudar A muitos Alunos Para essa informação Para essa Apoio Principalmente O uso da ferramenta Que muitos Não tem Pode manter o costume Com a A área da tecnologia Ou manter o costume Com o programa Também Quando eu pensei nisso Até comecei Com o Rogério ontem Se os professores Passarem a aderir Passarem a pedir Dos alunos De revisão Que os alunos Vão ter mais Trabalho Mais bem Bem produzido Mais bem feito Porque esse Revisão Saiu para você Tanto fazer Esse professor De monografia Que está aí Construindo Ou que está Na minha Estatura de dissertação E também Fazer artigo Que eu poderia Publicar em revista Essa ferramenta Ela é fundamental Então agradecer A vocês E agradecer A organização também Muito obrigado Bom A gente Já encerrando O nosso vídeo Hoje Eu quero só Mostrar para vocês Que já está publicado Já está assistindo Para dar hoje O e-book Então aqui na página Da editora Vocês tem três Lugares Que vocês podem Esse é o artigo O que eu apresento É a capa do livro O livro é essa A capa do livro E vocês podem fazer O download De PDF Quem quiser Está disponibilitando E tem um artigo E tem para fazer Devalução de impressão Se quiser Não ingresso Aí na Amazon Está lá para a Amazon Nos Estados Unidos E o Brasil E o Brasil De ter serviço É uma importação Então Está aqui 15 dólares Então você faz Compras Mas é até barato Uma obra Você tem que fazer Uma coisa Uma coisa assim É impressão Sobre a manga Tem 180 157 Pagens Então ela fica Até barato Essa impressão Mais caro Do mundo Agora Mas é impressão Sobre a manga Então Quem quiser Pode fazer E se quiser Então Eu recebo Mais dele Na Amazon E aqui É o O e-book O Amazon Nos coloca 15 reais Para vender Mas você não precisa Fazer isso Tá PDF Gratuito Isso aí é produto Você vai ter que A encontrar A edição E tudo Para divulgar Até a nossa É uma forma De divulgação De aula No site De Amazon No site Onde a gente É E também Você tem acesso Lá Se você esquecer É acesso Lá na página Do grupo De geral Então lá Vocês conseguem A chamada As publicações Que o professor Vai estar lá Para vocês conseguem Ter acesso Para a foto De aula De aula De aula No mais É isso Eu agradeço A presença De todos E todas Aqui Amanhã Nosso último dia A gente não vai Fazer Comissão Mas nós vamos Fazer Quarta Ajudicação Em detalhes Para se organizar Todos os Antes Na graduação Uma programação Bem legal E amanhã Sim Com Com as ideias E amanhã Se o lugar É o local Ah, sim Beleza O local Vai ser aqui Do Qual é o nome do prédio É o nome 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 Não, já Acho que Tem cheiro Deixa o teatro 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 Então não é Nossas camadas Então Todo mundo Do lado A partir das duas horas Ok Até amanhã Aplausos 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 Aplausos